xalão, 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 aleluia, glórias a Deus, aleluia Jesus, muito feliz com o Pai, faceiro até a tampa, porque Deus é bom, não é verdade? Aleluia, eu ia fazer a live só pra área de membros, tá? Mas eu acho que eu tenho que fazer essa ainda, avisando que as lives, as mentorias vão ser só fechadas na área de membros, então tô aqui pra avisar você, pra deixar tudo bem certinho, tem cachorros aqui na base, latindo, são os meus, são bem-vindos também, amém? Aleluia, vou pôr até uma energia aqui, porque vai demorar esse manto, também vou estar com vocês, mas eu quero avisar vocês todos, tá? Que os mantos vão acontecer dentro da área de membros, tá bem? Nós já tentamos fazer aberto, não dá muito certo, não, entra, entra gente que não poderia estar, mistérios do Pai, também? Vamos fazer, obrigado Cauê, Cauê vai pegar hoje na live? Essa água tá boa, viu? Aprendeu, hein? Amanhã nós vamos estar em Itaguaí, aleluia, Rio de Janeiro, tá? Vai ser forte amanhã em Itaguaí, nós já vamos orar pra isso amanhã, você que é do Rio de Janeiro, por favor, hein? Comparecer a central lá em Itaguaí, vai ser manto, vai ser mistério, tá aprendendo muito aí, Henrique? Glória a Deus, viu? Já tá operando os sinais? Essa é a missão do Comando Águia, não queremos só falar, nós queremos ver o povo fazendo, amém? Quem mais tá aí? Fala pra mim aí de onde você é, por favor, tá amanhã e aposta, vão chegar cedo, no Rio de Janeiro, Niterói não, nós vamos chegar em, é no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, né? Aleluia, Henrique, faz os generais de Deus, meu querido, não sei se você já fez, mas se você não fez, faz os generais de Deus, que você vai ver o que vai destravar na sua vida, aquele treinamento foi feito assim, debaixo de um, amém, Espírito Santo, peraí que Espírito Santo me deu um recado, e eu não posso passar por cima, eu tenho que obedecer, então deixa eu escrever aqui, o que que tá pegando, o que que tá havendo, tá? Espírito Santo me pediu pra fazer algo, e eu não posso passar por cima, peraí lá, deixa eu anotar aqui, dois dias, por semana, semana, aleluia, amém? Aposta Viviane, tá aqui na base, tá dando a glória a Deus aí, ó, gente, quem mais tá na live aí, fala pra mim de onde você é, amém? Pra mim começar a live, enquanto isso, eu peço aqui, a distância entre o aeroporto Santos Dumont e Itaguaí, 1h13 de carro, não é pertinho não, né? 74 quilômetros, é isso aí, né? Vamos passar por muitos lugares, mas é isso aí, amém, guerreiros e guerreiras? Aleluia, tô feliz com Deus, só quero deixar a galera entrar aí, que nós vamos, ó, o Wesley é de Faxinal no Paraná, aleluia, a galera é do Paraná, hein? Alu, Luciana, fui na base, mas de onde você é, Luciana? Fala aí pra nós, tá? O Box 74, Estética Automotiva, tá? Ah, vai, pra estar com vocês amanhã? Não, amanhã nós não estamos aqui, ah, tá, amanhã lá em, em Rio de Janeiro, isso aí, é Mangaratiba, Mangaratiba é em Rio de Janeiro, pastor Charles? Tô muito feliz com Deus, Deus tá fazendo muitas coisas, ó Wesley, estou fazendo o de curas online, isso aí, Wesley, tá? É manto isso aí, Luciana, de onde você é? Ó, o pastor Charles é do Rio de Janeiro, aleluia, já nós vamos entrar na palavra, querido, espera um pouquinho que a galera tá entrando, porque eu falei, ó, divisa com Itaguaí, glória a Deus, é, vamos chegar no Rio de Janeiro cedo, mas tem propósito com a gente lá em Niterói, depois de Niterói nós vamos pra Itaguaí, Itaguaí, três dias de manto, de avivamento, aleluia, Rio de Janeiro tem promessa de Deus, Rio de Janeiro tem promessa de Deus, terra do avivamento, Satanás luta muito, né, pra tentar destruir os propósitos de Deus, mas não vai, não vai, não vai, não vai conseguir frustrar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, eita Deus, ô Jefferson de Londrina, tem mais gente aí na live, ninguém mais vai falar de onde é? Eu quero que toda timidez seja quebrada, em nome de Jesus, amém? O Wesley não consegue se desligar pra fazer o livre acesso, vai no treinamento nosso que eu vou pegar você pela mão, e nós vamos fazer, apóstolo Viviane falando que fez os generais de Deus, hoje eu pedo dons de cura e todos os dons, né, apóstolo Viviane, eu pedo tudo, pastor PJ, saudade de você, meu pastor, sei que não vem pra base não, pra você ver, tá? Eu vou te buscar, aí é a sua cidade. Vou passar um final de semana em dezembro aí com o pastor PJ, aí na praia, pra ver uma pousada boa pra nós aí, que nós vamos partir pra aí. Tá, um abraço na esposa aí. Eu não vou estar em Niterói, tá? Eu vou passar por lá, que nós vamos pra Itaguaí, tá bem? Eu já preguei em Itaipuaçu, tá? Preguei em Itaipuaçu, preguei no Rio, agora nós vamos pra Itaguaí, já fui pra Sepetiba, já fui pra outras cidades também, Bangu, é, Praia do Recreio, se não me engano, é, Praia do Recreio, é, já fui pra esses lugares aí, mas tem muito lugar pra ir. E já preguei três vezes no Complexo do Alemão, amém? Shalom, shalom, pastora Gisele, faz tempo que eu não te vejo, glória a Deus, aleluia. Ô, pastora Gisele, a gente vai fazer só na área de membros essa live. O Espírito Santo me deu um toquezinho, falou pra fazer mais essa antes de fazer as lives lá dentro da área de membros, tá? Porque tem mais gente que tem que entrar, tem gente que tá esperando essa live aqui. Tô sendo bombardeado de mensagens de pessoas que tão agradecendo, tá? Pessoas tão agradecendo, porque tão conseguindo operar através das lives. E eu me corto o coração ter que colocar dentro da área de membros, mas é uma ordem do Senhor também. Porque a gente não pode falar tudo aqui em rede aberta, tem muita gente religiosa, tem muita gente caçona, eu não me sinto confortável, a Nilcéria também não. A Nilcéria vai pegar as terças, tá? Lá na área de membros, eu vou pregar as quintas. Então vai ser duas mentorias por semana. Uma com a apóstola, uma comigo, às vezes a gente vai fazer junto, né? E não é que a gente não queira fazer junto, a gente quer muito. Mas a apóstola é líder, eu sou líder também. Às vezes a gente vai querer pregar, é duas pessoas, Deus querendo usar ao mesmo tempo ali. Sabe, às vezes eu quero deixar ela falar mais, aí eu acabo deixando de falar também. Então deixa separado, né? Pelo menos nas lives, a gente vive colado o tempo inteiro, né? Tem gente que não entende o propósito que tem eu e a Nilcéria. Propósito bem profundo, desde que Deus uniu a gente, nós somos os chicletes. Chicletes. Dia e de noite, tudo quanto é agenda, tudo quanto é mercado, tudo quanto é lugar. Ela vai comigo, eu vou com ela, né? Hoje ela foi fazer a unha, eu que quis levar, não, eu vou, eu vou. Falei, não, deixa eu levar. Vou levar, vou buscar, levei pra almoçar, né? Eu tive que ir num médico, dois médicos hoje. Um às onze e um às duas da tarde. Primeiro eu fui sozinho, segundo ela foi comigo. Chegamos aqui na base, ficamos juntos, atendi agora há pouco aqui o médico amigo meu. Olha, eu fui num dois médicos hoje, hoje o médico amigo meu veio aqui pra ser curado, trouxe a sogra pra ser curada. Mistérios, né? Amém? Então, queridos, nós vamos quebrar, que nem o Henrique falou aqui, espírito de religiosidade, né? Nós vamos deixar essas vacas sagradas pra trás e vamos mergulhar nas asas do espírito. O que são espíritos familiares? Eu vou falar um pouquinho só sobre espíritos familiares e vou entrar aqui numa guerra estratégica, tá? De alto nível, você vai entender. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre espírito familiar pra dar um tempinho pra pessoa poder entrar aqui na live, tá bem? Inclusive eu vou pregar sobre batalha espiritual avançada em Itáguaí só pros pastores, acho que é sábado à tarde. Shalom, 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 ministério nação cristã, amém? Então vamos lá. Eu quero dar satisfação pra cada membro que entrar aqui, ó. O Guilherme é membro, ministério nação cristã é membro do canal, tá? Pastor Gisele Oliveira é membro, tá? Membro, né? Então dá satisfação pra vocês que eu ia fazer essa live dentro do canal hoje, Pastor Fabiano de Deus. Então eu não fiz porque o Espírito Santo pediu pra mim fazer essa última mentoria aberta, convidando o povo pra ir pro canal. Tá? Senão o povo não sabe. O povo que fazia mentoria com a gente antes aberta, né? Não vai saber, né? Que a gente tá dentro do canal, tá? Endereço Itaguaí. Deixa eu ver aqui. Itaguaí é? Aqui. Rua João Ramalho, número 7. Amém? Pastor Gui, põe meu telefone na live, por favor, queridão. Põe você meu telefone na live, tá? Tá bem, queridos? Então eu tô explicando pra vocês, tá? Que a gente vai estar em Itaguaí. E vamos falar um pouquinho sobre espíritos familiares. Deixa eu falar pra você uma coisa mega interessante. Fica bem ligado aí que você vai absorver essa live e você vai ficar feliz. Tá? Já fiz pregações sobre isso. Chega aqui bem perto, pode ficar bom. Vamos supor que você está sofrendo com a tua família, ou com a tua esposa, ou você mesmo tá sofrendo. Ou seus filhos estão sofrendo, tá? Por algum... Deixa eu procurar o nome aqui bem certo. Sofrendo alguma sequela, algum ataque espiritual, ou por exemplo, tá sendo influenciado por espíritos que trazem homossexualismo, e, ou, espíritos que trazem miséria, pobreza, espíritos que trazem enfermidades específicas. Que nem a pessoa fala, ah, eu tinha... Minha tataravó teve lupus, minha bisavó teve lupus, minha avó teve lupus, minha mãe teve lupus. Vem de quatro gerações, já. Ou, ah, tem separação na minha família. Ou tem vários homossexuais. Ou tem pessoas que usam drogas. São vários, né? Tá, queridos? Esse telefone é o meu. Tá, mas você fixa ele lá em primeiro lugar, por favor. Tá, esse é meu Pix. Meu Pix não, meu telefone, perdão. Ah, o Calvi falando que é o Pix também. Tá, mas vamos lá. Tem pessoas, queridos, que sofrem... Ah lá, o irmão Cleverson falando. Que quando ele era pequeno, ele tava em casas que tinham barulhos. Sabe? Ah, mas tem casa mal-assombrada? A casa. Pode ter algum altar dentro da casa, Que espíritos usam o altar pra ficar dentro da casa. Aí eles chamam de casa mal-assombrada. Porque assombrado não é a casa. É o espírito que fica lá dentro. Tá bem? E fica porque tem uma... É... Um altar pra ele. Como é que esse altar pra ele? A pessoa pode ter acendido uma vela lá dentro. Né? Ou feito um... Fizeram um trabalho. Aqueles espíritos habitam ali. Ou pecaram contra o Senhor. Ou cometeram o aborto. Ou teve um assassinato. Ou fizeram rituais satânicos. Ou... É... Foi uma casa de benzimento. E tantas outras coisas. Oi, Adria. Tudo bem aí em Porto Alegre e no Sul? Eu amo o Sul. Hoje eu tava pensando... Pai, por que não tão me chamando pra ir lá no Sul? Na verdade tão me chamando. Mas é que eu cancelei o finalzinho do ano. As possíveis agendas podiam ter. Eu cancelei pra eu poder descansar. Né? Eu fui atacado até com paralisia facial esse ano. Né? De tanto que meu sistema nervoso ficou... É... Atacado por batalha espiritual. Por trabalho. Por estresse. Então... Eu tenho que tirar o pé. Deus preparou uma casa. Um condomínio de chácaras pra nós. E agora é lá que eu vou ficar perto dos bois e das vacas. Vou ficar orando, lendo livro e fazendo live. Né? Pregando estudo. Fazendo novo treinamento. Mas... Meio longe da base. Aqui um pouquinho. Não tudo, né? Mas... Vou estar aqui também. Aqui também é... Meu lar. Mas vamos lá. Você que tá sofrendo... Uma audição hereditária. Teu filho tem, por exemplo, autismo. E você acha que é só uma... Uma doença qualquer. Não. Isso aí vem... São espíritos familiares que trabalham. Espíritos familiares fecham portas. Trazem miséria. Trazem enfermidades. Trazem... É... Depressão. Síndrome do pânico. Complexo de inferioridade. É... Vícios. Trazem... Má conduta. Vício de roubo. Sabe? Cleptomaníaco. Vício por pornografia. Sexualidade. Queridos. É tão grande a lista. Tá? Você não sabe. Ou de adultério. Queridos. Adultério é a coisa mais feia que tem. É muito feio. É feio como um assassinato. Nem na máfia italiana eles aceitam adultos. O que que eles falam? Se a pessoa que dorme no seu lado não pode confiar em você, nós também não confiamos. Imagina? Hã? Que forte que a própria máfia italiana não confia em pessoas que cometem adultério. Hã? É forte demais, não é? Deus perdoa? Perdoa. Mas, queridos, é muito feio. Eu sei que tem gigantes que a gente, às vezes, não consegue, né? Controlar tentações. Quem está vivo, quem está de pé, vigi para que não caia, né? Tem pessoas por aí, por exemplo, que falam, ah, é o apóstolo Ronaldo. Às vezes tem inveja do ministério ou da unção que Deus deu. Eu sei lá. E aí invento uma lá. Ah, o apóstolo Ronaldo bate na apóstola no cérebro. Ah, o apóstolo Ronaldo trai. Ah, o apóstolo Ronaldo... Eu não tenho tempo para ficar me defendendo e nem estou fazendo essa live para isso. Estou falando sobre pessoas se levantarem, operarem coisas feias e depois tentar jogar culpa nos outros ou nas pessoas. Querido, cada um é responsável pela sua vida, pelos seus erros. Se você quer trair, você não faz isso da noite para o dia. Shalom, pastora Josessi. Saudade, viu? Deus abençoe muito em nome de Jesus, né? Eu ia fazer essa live, pastora Josessi, dentro da área de membros. O Espírito Santo pediu de última hora agora. Falou, faz aberto e avisa o povo que as mentorias, tanto da apóstola no cérebro quanto do apóstolo, vão ser feitas na terça da apóstola, na quinta do apóstolo, dentro da área de membros. Então estou avisando todos os membros aqui para dar um feedback. Me perdoem. Vocês sabem que a gente não manda nada no ministério. A gente bola as coisas, mas quem manda mesmo é o Espírito. Então se ele quer mudar de última hora, a gente acaba aceitando. Vamos lá. Você que tem influência de Espíritos que já operaram em teu pai, teu avô, teu bisavô, teu tataravô, Tome muito cuidado, porque esse Espírito não quer sair da família. Esse Espírito quer continuar atuando. Afinal de contas, ele conseguiu uma liminar na vida de uma dessas pessoas para atuar em quatro gerações. Amém? Como é que ele faz isso? Foi algum pecado, alguma coisa transgrediu a palavra de Deus de maneira tão grosseira, de maneira tão forte, que daí esse Espírito entrou na família e ele age em vários membros da família. A minha família, por exemplo, da parte da mãe, ela foi atacada de um jeito que de nove netos... Muito obrigado, Gui. Deus abençoe. Se eu conseguir lá o refri lá, traz pra mim. De nove netos, os nove usaram drogas. E isso é horrível. Os nove tiveram infâncias diferentes, com pais diferentes. Por que os nove usaram drogas? Não foi a cidade que nós vivemos. Teve muita gente na minha cidade, da minha época, que não usou drogas. Mas por que todos usaram? Porque na família já tinha Espíritos trabalhando na geração. Tá? E não somente na nossa, desses netos. Tá? Nos pais já tinham trabalhado. Muito obrigado, filho. Ó, tá meio quente isso aqui. Se quiser trazer um gelinho pro pai, não quero quente não, tá bom? Obrigado. É... Então o que que acontece, queridos? Esses Espíritos, eles querem passar de geração em geração trazendo as mesmas desgraças. As mesmas maldições. Né? Com vícios, com pornografia, com aborto. Aborto é assassinato. Aborto é muito terrível. Abro portas pra muitos demônios trabalharem. Aí a vida da pessoa vai se tornando cada vez pior. Sabe? A pessoa começa a ver áreas destruídas da vida. E por que que não consegue colocar pra fora? Porque não fazem o mapeamento espiritual juntamente ao Espírito Santo de Deus. O que que é o mapeamento espiritual é você começar a orar pedindo pra que o Espírito Santo revele qual foi a geração, qual foi a pessoa, qual foi a abertura, através de revelação, pra mostrar qual foi a porta que se abriu pra que Satanás entrasse e ficasse com uma promissória, com um direito pra operar toda a sua influência demoníaca sobre aquela família. Amém? Então Satanás teve uma abertura. Ele não pode entrar na tua família e começar a trabalhar sem que ele tenha um altar, uma entrada, um grande pecado, uma iniquidade. Ações que permitiram a entrada e a estadia por gerações. Como é que é? Quanto que é uma geração na Bíblia? 70 a 100 anos. É difícil quem passa de 100. Mas a Bíblia fala que até os 70 anos é uma geração. Passando disso, 70, 80. Passando disso é enfado e cansaço. Então quer dizer, vamos supor que pode chegar até 400 anos. Uma maldição numa família. Espíritos familiares operando. E como você consegue detectar esses espíritos familiares operando na sua família? Através da lógica. Você não precisa de fazer um mapeamento espiritual muito profundo. Porém, vou fazer um parêntese aqui. O mapeamento espiritual mais profundo você pode fazer através do Espírito Santo embasado em Jeremias 33, 3, que é um trecho bíblico que diz. Ô Gui, obrigado. É isso que eu queria. Deus abençoe, viu? Tá? Tô com a boca seca aqui. Ele trouxe uma coca, ó. Traz até com limãozinho. Segundo as intenções. Amém? Tem gente que acha que é falta de respeito. Eu tô aqui quase em casa, tá? Vamos lá. Esses espíritos, eles entram com uma data específica, através de ocultismo, macumbaria, atos proféticos, os contrários são, né? Macumba, magia negra, trabalhos com sangue, com vela, com bebida, com pedaços de difuntos, né? Eu já vi... Ó o Manuel tá aí, falando que tá de olho na minha coca. Eu vou esconder aqui, hein, Manuel. Tenho que te contar. Quem tava na base aqui agora há pouco? O doutor Lorenzo. Tava aqui na base agora há pouco. Ele é a sogra. A sogra foi curada. Deus revelou na casa da sogra um altar. Maria. Revelado mesmo. Foi. Falei, ó. Sra. Sra. E aí, queridos, esses espíritos, quando eles começam a trabalhar, eles vão ter os mesmos, o mesmo trabalho de geração em geração. E, inclusive, na sua geração, ele pode estar não só na sua casa, mas na sua casa e na a casa de várias pessoas, que nem na minha, na minha entraram na casa de cinco irmãs e atingiram nove netos. Olha que terrível espírito familiar. Eu não sabia antes, depois eu soube. Mandei ele pra fora, a gente consegue jogar fora. Mas o que aconteceu? Pegaram meus tios lá atrás, tá? Com alcoolismo, com outras coisas, drogadição, sei lá. E passou pra nossa geração. Pegou geral. Quando eu percebi, eu mandei embora da minha casa. Mas tem primos ainda que estão sofrendo. Tem primos já com cinquenta anos, quase. Quase. Quarenta e oito, quarenta e nove. Que estão usando droga. Morfina, anfetamina, maconha, cocaína. Por quê? Não trataram espiritualmente a sua casa, tá? Não conseguiram tratar espiritualmente. Deixaram a sua vida enferma. Não discerniram o espírito que tá trabalhando. Tem famílias, tem espírito anti-religião. Não pode falar que tem um evangélico na família. Que, meu Deus, se falar que tem um evangélico na família, o pai expulsa o filho de casa. Quer matar. Quer fazer um monte de coisa. Amém? Então, queridos. Quando você percebe, tá? Isso é mais de maneira lógica do que por revelação. Primeiramente, você tenta olhar com as tuas armas, que é observância. Ah, o que acontece na casa da minha tia? O que acontece na minha de ruim? Ah, tem espírito de falência lá. Olha, ele faliu. Ah, eu também fali. O outro ali faliu. Pronto. Você já descobriu que tem um espírito trabalhando ali. Amém? Que não é uma coincidência. Puxa, mas aconteceu também na vida do meu pai. Olha, aconteceu na vida da minha avó também. Então, tem um espírito familiar trabalhando. Então, você tem que pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, por onde entrou? Me revelou através de revelação simples, que é palavra de conhecimento. Você está no lugar de eu te dar uma visão fechada ou aberta. Fechada é de olhos fechados, aberta é com os olhos abertos. Mais frequência é com olhos fechados. Por isso, quando você vai orar, você fecha os olhos. Você se conecta mais com Deus. Pode ser que você tenha uma visão aqui dentro do que está acontecendo. Aí, começa a se montar um mapa. Isso se chama mapeamento espiritual. O Espírito Santo vai te dar uma pecinha aqui. Amanhã, te dá um sonho. Daí a pouco, uma pessoa te liga da família que não ligava e te conta uma história. No meio da história está o quê? Mais uma pecinha do quebra-cabeça. Então, o Espírito Santo vai começar o mapeamento espiritual se você pedir para ele. Amém? Minha bisavó ficou muito enferma e já estava com noventa e tantos anos e não morria. Aí, eu comecei a orar. Senhor, por que minha avó não morre? Ela está sofrendo muito. A gente ama ela, mas ela precisa ir. Sabe quando as pessoas da família entendem? Começa a não falar mais. Começa a virar um vegetal. As pessoas pedem que a pessoa descanse. Não é maldade. É bondade. Isso é amarra o familiar, né? Pô, senhor, dá descanso para fulano. Está velhinho. Está chegando aos cem anos. Está mal de saúde. Sabe? Com várias enfermidades. Deixa ela embora. Aí, eu fui. Por que que não morre? O Espírito Santo falou para mim. Lembra que no aniversário de noventa anos, todas as irmãs na família fizeram lá um jantar numa churrascaria, chamou todos os netos, todos os familiares, abriram um grupo no WhatsApp. Como é que chamava o grupo? Bisa, e o nome da avó, rumo aos cem anos. Quando todo mundo entrou no grupo, todo mundo concordou com o título. Você vai falar, o que que tem a ver, apóstolo? Tudo a ver. Mateus 18, 18 diz assim, Onde dois ou três concordarem de algo na terra, será ligado nos céus. Nós ligamos aquilo em mais de 30. E todos os familiares. A bisa vai durar cem anos. Ela não morria com nada. Por quê? Porque nós concordamos com aquilo. Mas eu lembrava daquilo. Eu não lembrava nada. Mas quando eu comecei a chamar o Espírito Santo. Espírito Santo, por que que eu oro para minha bisa ir descansar? Ela não vai embora. O Espírito Santo falou, porque foi ligado no céu, que ela duraria. Até os cem anos de idade. Eu não estou expondo minha família, querido. Estou dando exemplo para vocês. Minha avó já foi. Entendeu? Eu não estou sendo aqui, sabe, anti-ético. Não, não, não. Isso aqui é para você aprender. Eu tenho que mostrar para vocês o que é real, o que funciona para você fazer na sua vida. Amém? E não pense que eu sou mal, não. Eu orei para minha avó muitas vezes, que ela estava enferma. E amei ela a minha vida inteira. Mas quando ela ficou malzona e eu percebi que ela precisava descansar, eu orei para descansar. A morte para alguns é terrível. Para mim é volta para casa. Depende, né? Aqui, está aqui o morto vivo. Também não vivo mais para mim, vivo para Cristo. Então, minha vida quando eu for embora, só quem vai sofrer é os meus filhos, minha esposa, né? Amém? Então, Deus deu o mapeamento. Falou, filho, o ato profético foi feito que a Bíblia ia durar até os 100 anos. E vocês concordaram. Aí, o que eu fiz? Chamei as irmãs que são autoridades sobre a vida da mãe, quando a mãe não responde mais sobre si. Amém? Minha avó já não falava mais, não batia mais bem da mente, sabe? Os papos não batiam, sabe? Então, quer dizer, quando uma pessoa chega num estado desse, quem que se torna autoridade sobre a vida dela? Os parentes mais próximos, as filhas. Sempre é o pai e a mãe que é autoridade sobre o filho. Mas quando o filho fica lá inválido, perdão, quando a mãe fica inválida, o pai fica inválido, os filhos são autoridade máxima. Amém? Que são os herdeiros. Então, você é autoridade sobre a vida da mãe. Quando as cinco filhas decretaram, junto com os netos, que também tem influência espiritual sobre a vida da bisa, que já não tem mais autoridade sobre a vida do resto da família. Quando todo mundo concordou algo, teve que chamar as cinco filhas e desconcordar. Fazer todo mundo confessar com a boca que não sabia o poder das palavras, o poder da autoridade delegada por Deus para filhos quando pais estão em estado vegetativo ou com dificuldade de locomoção ou fala ou mental. E aí, o que aconteceu? Depois de conversar com irmã, por irmã, quando elas entenderam, não adianta só ser da boca para fora, entenderam e liberaram, aí ela foi. Amém? Então, o mapeamento espiritual não é um bicho de sete cabeças. E aqui eu estou falando de batalha espiritual avançada. Porque, às vezes, tem um espírito maligno. Pode vir, não tem problema, não. Quando tem um espírito maligno atuando, por exemplo, sobre seus filhos, com espírito de homossexualismo, e seus filhos começam a ter trejeitos, não estão ainda, mas estão em batalha. Nem são homossexuais, mas têm trejeitos. Estão sobre influência. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um mapeamento espiritual para ver por onde entraram espíritos de pombagira dentro da família. Amém? Para a gente descobrir por onde eles entraram, para a gente confessar coisas, ou orar de maneira estratégica, através do Espírito Santo, coisas reveladas. Ah, mas é tão difícil receber uma revelação após... Não é. Quando você ora certinho, sabe, de coração e pede para o Espírito Santo, isso ele traz para você. Sempre trouxe. Vai continuar trazendo. Clama a mim e responderei. Não certeis coisas grandes que não sabem. Ele é seu amigo, ele é um gentleman. Ele é um amigão, o Espírito Santo. Então você pedir para ele, Espírito Santo, me leva aqui. Entraram coisas na minha família que o Espírito Santo me levou. Revelou até o nome da pessoa que fez, sabe, o feitiço contra a vida do meu pai, um tempo atrás, para desfazer, para arrebentar a minha família. Meu pai acabou traindo minha mãe na época. Minha mãe já é falecida, tá? Mas meu pai traiu minha mãe e pegou um rumo onde eu vi o Espírito entrar na geração do meu pai e arrebentar com a vida dele. Arrebentou terrivelmente com a vida do meu pai. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele não entra na tua vida. Quando ele encontra uma lacuna, uma porta, acolhe e entra na porta e fala Ei, deram essa porta aqui para mim. Não vai se fechar. Porque o próprio Deus tem que concordar com a porta que se abre. Porque as pessoas têm nível arbítrio. Calma que eu vou te explicar. Calma. Ah, eu fui lá e decidi ir num centro ou ir lá num encontro religioso com deuses que eu nunca vi, esquisitos lá. Tá com nomes esquisitos. Eu fui lá e tomei o chá de Santo Daime. Sabe, eu fui porque eu quis. Entrei lá, tomei e tal. Fiz aliança com demônios. Ah, mas eu sabia? Não sabia, mas não interessa. Você fez aliança, não sabia. Amém? Todas as pessoas que eu vou orar, quando eu chego diante dela, para orar. Só de chegar diante dela. É assim, do jeito que eu falar para vocês. Deus me dá uma palavra de conhecimento de todas as pessoas que já foram em centros de outros deuses. Centros de ocultismo. Tá? Ou que mexeram com artigos esotéricos. Leram mão. Mexeram com horóscopo. Jogaram cartas. Sabe? Tarô. Deus me revela todos. Pode ter 100 pessoas na igreja. Se uma só for, na hora que eu chegar na frente dela, o Espírito Santo vai me dar um pequeno arroto nessa região da garganta. Um arrotinho. Não faz barulho. É só um pequeno. Aqui. É um jeitinho de Deus para me mostrar. É uma palavra de conhecimento. O dom da palavra de conhecimento. Para me mostrar que aquela pessoa já teve algum envolvimento. Pode ser quando criança. Foi numa benzedeira e tomou uma charopada. Fico sabendo. Por quê? Porque o Espírito Santo quer que a pessoa seja curada. Mas para curar aquela pessoa, você precisa mudar a oração na hora da cura. Você não está trabalhando só contra uma enfermidade. Você está trabalhando com o Espírito que entrou na vida daquela pessoa. Que está atuando através de um dardo inflamado chamado enfermidade. Está juntando as peças do quebra-cabeça. Está fazendo sentido para vocês. Quem não me der um like, eu vou parar de pregar. Preciso de like. O YouTube só sabe que eu estou pregando algo que o povo gosta. Se põe like. Se não, põe like aí para mim. Saúde para você em todas as áreas. Obrigado aí que está cooperando, compartilhando o canal, se inscrevendo, sendo membro. Quer ser membro? A gente vai dar duas mentorias poderosas por semana. Uma eu e uma apóstola. Amém? Fora que eu estou dando treinamento de revelação, que é de palavra de conhecimento. Já coloquei 12 aulas lá, vou colocar o resto. As pessoas desse primeiro mês, os membros vão receber todo o treinamento de revelação. Está lá o treinamento inteiro. Você não vai precisar pagar. O treinamento custa 200 reais. Se é membro, tem por 100 lá. Está bem? Quem quer comida de alto nível, vai buscar lá. E eu peço para vocês, me deem like. Tem 137 pessoas aqui. 99 likes. Não te custa nada. Olha lá, o Clevers falou um negócio muito legal. Brincadeira do copo. Brincadeira da tesoura. Tá? Parapsicologia. Aquele negócio de levantar as pessoas com o poder da mente. Quatro pessoas colocam o dedo assim. Duas colocam debaixo do joelho de uma pessoa que fica sentada numa cadeira. Duas colocam os dedos debaixo do braço na parte de trás. E elas fazem a mentalização e levantam a pessoa. A pessoa de 100 quilos é levantada pelo dedo das pessoas. Eu já fiz isso dentro de um colégio. Tá? E isso é terrível. Porque você começa a trabalhar com poderes demoníacos. Quem já viu uma pessoa possessa de demônios tem uma força descomunal. Amém? A pessoa tenta segurar a pessoa que tá endemoniada e ela não consegue. Só pelo nome de Jesus. Fala o nome de Jesus que tá amarrado e ela já para. Mas se for tentar segurar na força, não dá. A pessoa que tá endemoniada, ela te joga pra longe. Amém? Eu já fiz isso. Já eu pedia pra Deus quando tinha 26 anos mais ou menos. Falar, Senhor, dá um demônio pra eu expulsar. Toda vez que eu vou expulsar, chega alguém na frente. Deixa eu expulsar o demônio das pessoas. Aí Deus começou a me conceder, né? Experiências pra poder expulsar a demônio. Mas nós estamos falando de espíritos familiares. Então você vê, entrou na tua família de alguma maneira, você vai fazer uma oração que nem eu vou fazer agora. Tá bem? Vou fazer a oração só como exemplo. Tá? Pra você ver que é simples. Mas você que quer buscar isso, você vai descobrir e vai ser uma experiência tremenda pra você e pra sua família. Ivan, você disse aí, a área da libertação é uma área muito perigosa. Eu não digo que ela é perigosa. Eu digo que ela é milindrosa. Você tem que entrar com conhecimento. Você não pode entrar cego que você apanha, né? Tanto que os filhos de Cefas tentaram expulsar o demônio de uma pessoa no nome de Paulo, no nome de Jesus. E o demônio falou, ei, Paulo eu conheço Jesus também, mas você quem é? Não tinha autoridade espiritual pra aquilo. Tá bem? Então aí levou uma surra tão grande, chegou a perder as roupas. eu já eu ia contar uma história aqui, mas ia ficar meio longo, tá? Delicada, legal, Guilherme. Tá? Falei, milindrosa, delicada, né? Dá pra você entrar com segurança, né? Mas precisa um pouquinho de conhecimento antes de entrar. Tem gente que só quer ser o Ghostbusters. Conhece o Ghostbusters? Ghostbusters é o caça-fantasmas. A pessoa quer ir lá e caçar demônio. E ela vê demônio em tudo quanto é lugar, Bia. Ela vê um negócio assim, ah, tem demônio na sua pulseira. Ó, essa blusa aí, hein? Ó, tem demônio. Ah, fulano tem demônio. Então ela começa a ficar religiosa. Ela, em vez de não dar muita bola pros demônios e dar mais bola pro Espírito Santo, amém? Que se tiver que revelar alguma coisa, revela tudo profundamente. A pessoa quer ir lá e fazer manifestar demônio nas pessoas e ficar fazendo perguntas. Pegar fazer entrevista pro demônio. Oi, demônio. Né? Ó, eu fiz você manifestar aí, agora eu quero saber qual que é o teu nome. Pô, filho do pai da mentira, vai falar a verdade pra você? Né? O Ivan falou um negócio que é interessante, ó. Tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mentira. Por que que é mentira? Eu já preguei muito isso aqui, vou pregar de novo. Tá? A gente sabe que a gente não pode alterar a Bíblia. O que que foi dito a respeito disso? Essa parte de casta de demônios foi introduzida na Bíblia em 1611 por um padre. Tá bem? Então, o que que acontece? Ivan, presta atenção que eu vou te ajudar. É, em vez das pessoas, perdão, chegaram os discípulos pra Jesus e disseram, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? Jesus respondeu. Jesus é homem de uma resposta só. Tá? Ele não mentiu. Jesus falou, pela sua pequena fé. Amém? Jesus falou que a fé dos discípulos foi pequena. Então, Jesus já respondeu. Por que que o demônio não saiu? Pela sua pequena fé. E ponto. Aí aumentaram dizendo que tem uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Amém? A Bíblia estaria mentindo porque ela mesma disse assim, Jesus disse assim, Eis que vos dei autoridade sobre todo o poder do mal. Todo quer dizer inteiro. Jesus não mentiu. Dei poder pra vocês pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Amém? Então, o jejum serve pra quê? Vou explicar pra vocês. Vou ser um pouquinho do tema e vou voltar. Mas pra que serve o jejum pra você entender? Jejum serve pra libertação? Não. Jejum serve pra você colocar a tua carne submissa ao teu Espírito. Chegaram pra Jesus e falaram, Jesus, por que os discípulos de João Batista jejumam os seus não? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu, eles só jejuarão quando o noivo vos for tirado. Enquanto eu sou o noivo e estou com eles, eles não têm que jejuar. Pra que que eles vão ter que jejuar? Pra ter o noivo depois que for tirado. então pra você ter conexão com Deus, com Jesus, através do Espírito Santo, você tem que jejuar. Quando a pessoa está muito carnal, ela quer carne, ela quer transar, ela quer beber, ela quer fumar, ela quer sair, ela quer satisfazer os desejos da carne. Quando ela começa a jejuar, ela perde até a vontade de fazer sexo. Por que isso? Eita, a testosterona começa a ser abafada pelo poder de Deus, querido. Aí você começa a ficar mais sensível às coisas do Espírito. Até para ver anjos e ter experiências para falar com Deus e também pra ter experiências com demônios. Amém? Agora você está entendendo o que que faz o jejum? O jejum é pra me dar um poder pra alcançar uma casta de demônios pra me derrubar? Nananina não, te afirmo de cabo a rabo em toda a Bíblia que não. Esse trecho foi inserido e a própria Bíblia diz nos seus últimos três capítulos que se alguém alterar, aumentar, tá bem? Se alguém aumentar qualquer tio ou qualquer vírgula dentro da Bíblia, tá? Todas as pragas descritas na Bíblia virão sobre essa pessoa. Então, é proibido alterar as versões bíblicas. Principalmente a original que é escrita em papiros, tá? Papéis feitos com algas marinhas. Eles estão escritos. Então, tudo que foi alterado, por exemplo, também, quer? Tem vários lugares que foram alterados na Bíblia. Eu era vendedor de Bíblia. Então, eu tenho um monte de versões de Bíblia e eu ficava procurando pra saber qual a versão é melhor, qual dá melhor entendimento, o que foi alterado. Por exemplo, o versículo mais errado da Bíblia é o mais conhecido, tá? Salmo 23. É o salmo mais conhecido do mundo inteiro. O que as pessoas dizem que é o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mentira! Nos originais está escrito o quê? O Senhor é o meu pastor e dele eu nunca terei falta. acabou com a tradução da Bíblia. Nos originais está escrito, eles existem. O que está escrito? O Senhor é meu pastor e ele nunca me fará falta. Se eu pensar assim, Deus é socorro bem presente. Eu falo assim, Deus, sangue de Jesus tem poder. Ele é socorro bem presente. Ele está ali, ele manda um anjo, ele está ali, ele põe a mão. Isso é verdade. Agora, se eu falar, pai, cadê aquela Ferrari que eu queria quando eu era criança? Está me faltando. Ué, se o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, engloba coisas materiais, coisas espirituais, tudo. E aí é mentira. Amém? Ah, pai, eu queria um castelo. Eu queria ser o rei de Londres agora lá, que é o rei Charles, né? Porque morreu a rainha Elizabeth. Ué, você não vai ser, querido. Então, o Salmo 23 está errado? Está errado. Amém? Então, se você for nos originais ou pegar Bíblias mais antigas, está escrito lá a versão verdadeira. Então, por isso que é importante a gente meditar na palavra, não só ler correndo, né? Como expulsar demônios? Queridos, tem pessoas que são os Ghostbusters. Eles vão ficar caçando demônios, tentando manifestar. Se você ficar chamando espíritos familiares nas pessoas, vai manifestar. Mas a Bíblia não te dá nenhum respaldo para você viver assim. se você ficar cheio do Espírito Santo, quando chegar alguém perto de você com o demônio, o demônio vai manifestar. Tá? O demônio vai manifestar. Crisvana, já se me pergunta da versão, porque eu tenho coisas boas para falar. Me lembra, porque eu tenho que falar um pouquinho mais disso aqui. Por exemplo, manifestou um demônio em Irapuru, São Paulo, esses dias atrás. Amém, Espírito Santo. Deus está falando aqui. Tá? Tem três coisas para falar, não posso perder. Quando eu cheguei em Irapuru, eu vi um demônio montado nas costas de uma moça. No sábado, a moça estava com a roupa bem colada no corpo, bem sexy, bem sexy. Pessoas dentro da igreja, você não vê pessoas com mini saio dentro da igreja. Calcinha, sabe? Mulher está até meio calcinha apertada, saia apertada, salto alto. Hã? Dentro da igreja. Falei, opa, está errado. Ninguém que vem dentro da igreja vem para observar pessoas com roupas sensuais. É um ambiente de santidade. Não é balada. Está vendo nem cerveja na igreja, nem pessoas procurando namorado ali. Então, o que acontece? Eu vi aquela pessoa, marquei, ali a pouco o Espírito Santo me mostrou um demônio nas costas dela, montada, como se ela fosse um cavalo. Por isso que no Espiritismo as pessoas chamam, ei, fulano é cavalo daquele demônio. Tá? Então, quando eu vi, eu vi, discerni, perguntei para o Espírito, quer que eu vou lá, quer que faça alguma coisa, é só para mim ver, para mim ficar sabendo, para mim operar alguma coisa. Então, o Espírito Santo falou, calma, já te mostrei para você saber. Quando eu chego numa igreja, num lugar, o Espírito Santo mostra, aquela mulher lá tem um problema com isso, aquela lá, o Espírito, um Espírito de suicídio está agindo na vida dela, pedindo para se matar. Aí eu vou lá e obedeço o Espírito, chego perto da pessoa, aí falo, aí tem um Espírito que diz para você se matar, a pessoa vai e mostra os pulsos, tudo cortado com cicatrizes, então o que acontece? Você vai recebendo os discernimentos que o Espírito vai te dando, ou as palavras de sabedoria, as palavras de conhecimento, e você vai somando aquilo e vai olhando, e não que você vai agir, a pessoa que ela é pouco espiritual, ela sai no ímpeto, mete a mão e vai fazendo, a pessoa que é mais madura espiritual, ela olha, ela observa, ela espera os comandos do Espírito, ser fiel aos pequenos comandos, porque no muito eu vou te pôr. Vocês estão captando? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Diz aí para mim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes eu estou falando grego aqui, né? Você está entendendo? Então eu estou indo, né? Sabia estar entendendo aqui, mas você está me entendendo também, que eu estou aqui do meu lado, está bem? Então vamos lá, eu vi aquilo, vi outras coisas, Deus me falou que a mulher tinha um seio maior que o outro, falou quem que era, né? E eu perguntei, tem alguém com o seio maior que o outro aqui a mulher não levantada? E eu sabia quem era, né? Aí eu falei, gente, tem alguém com o seio maior que o outro aqui que tem vários tumores, vários nódulos dentro do seu seio? E você, por revelação, e você também, o microfone aqui lá na frente, a mulher sentada lá no fundo, e você tem vergonha de ir ao médico, e você tem vergonha de pedir ajuda para os seus familiares, e você está escondendo isso, mas já está, seu seio está bem, bem maior um que o outro, e ela não veio, e eu falei, para você saber que é Deus, você é líder do círculo de oração de uma igreja, que não é essa, e está dentro do ginásio de esportes, essa mulher levantou lá do fundo chorando e veio para frente, sabe? Falou, desde o começo eu sabia que era você, mas eu queria que você viesse, para a tua fé te ajudar, você vem para frente querendo cura, metade da cura já aconteceu, a pessoa já veio para frente querendo cura, mas ela não veio, o povo estava muito fechado daquele lugar, o que eu fiz? desorei por ela na hora, sumiu os caroços, foi aquela glória, aí eu falei, tem uma menina aqui que tem asma, né? O Espírito Santo estava me revelando, e é a senhora que vai curar a outra menina da asma, que eu vou transferir para a senhora agora os dons, e a senhora já vai curar ela, mas eu falei, é a senhora, fica aqui, já catei no pulso dela com toda a autoridade, falei, não vai embora, se a senhora é líder do círculo de oração, a senhora vai entender agora o que é o poder de Deus, não é isso aí que a senhora está vivendo não, não adianta só intercessão, precisa ter poder, vem cá, catei no branco dela, coloquei perto, falei, ó, você vai orar para a menina agora, assim, assim, assado que tem asma, e ela já orou para a menina, mandei a menina correr, falei, dá a volta em volta do ginásio, volta aqui, né? Nesse tempo, enquanto a menina saiu correndo, o Espírito Santo falou, agora chegou a hora, olha para aquela menina que está com a roupa sexy, dentro dos olhos dela, eu falei, mocinha, vem aqui, falou, Espíritos estão te atormentando, fala na sua mente de dia e de noite, você não sabe nem quem você é mais, os olhinhos dela, começou a derramar lágrimas, menina de, eu acho que tinha 17 anos, eu falei, olha bem para mim, porque ela não olhava, ela olhava para um lado, para o outro, do lado, para o outro, e os olhos são a janela da alma, quando ela abriu os olhos, que eu olhei para ela, o demônio, fez um barulhão, colocou as mãos para trás, e se jogou para trás, e começou a arranhar o piso, e andar para trás rápido, andar de costas, querido, que terrível, amém? Aí eu fui lá, pus a mão nela, expulsei, o demônio, primeira vez, o demônio saiu, tá? O Espírito Santo já tinha mostrado, ele tinha pregado mais de 40 minutos, aí chegou um momento, que o Espírito Santo queria que eu fizesse aquilo, aí eu vi um piercing, aqui no nariz da menina, o Espírito Santo falou assim para mim, se ela não tirar o piercing, que é a legalidade no mundo espiritual, colocado num ponto chakra, um ponto de entrada, tá? Aqui, 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 no meio da língua, tá? É, em volta da orelha, o brinco normal não é um ponto chakra, em volta da orelha, vários brincos é, tá? São piercings, no mamilo, no umbigo e na genitária, tanto na mulher, quanto no homem, dão entradas para demônios, e o Espírito Santo falou, enquanto você não puxar o piercing dela fora, é, o demônio sai e vai voltar, sai e vai voltar, o Espírito Santo falou, eu não obedeci de arrancar o piercing, eu achei que era muito, eu achei que era muito eu lá e arrancar o piercing da menina, sabe? Muito entrão, né? Você tem que, a pessoa tem que tirar o piercing, mas não dava, ali era eu mesmo, e não tirei, dali a pouquinho a menina começou a andar para trás de costas de novo, mas igual o poltergeist, queridos, na frente de todo mundo no ginásio, e eu estava no ambiente neutro, a igreja costuma ser consagrada, o ginásio de esporte é um ambiente neutro, que a gente estava usando ali para fazer o trabalho, então o que aconteceu? Eu estava ali em desvantagem, sabe? Eu não estava no ambiente consagrado, eu estou no ambiente neutro, o poder já é menor, a influência de demônios é maior, entendeu? Você já começa a contar com anjos e arcanjos, só para você ver como é que é, viu Ivan? Estamos lá onde você falou, só para você entender. Tatuagens com, depende do que for na tatuagem, também é influência para a entrada de demônios, tá? Tem tatuagens que não, quando sai sangue na tatuagem, o povo já diz que é oferecida a moloque, tá? Então, mas espera aí, vamos voltar onde eu estava. E aí o Espírito Santo falou, tira o piercing, senão não vai parar de manifestar, Satanás tem uma pequena, promissória na mão dele, falou, posso entrar na hora que eu quero, ela pôs aquele piercing lá, aquele piercing era consagrado, eu vou usar, a vida dela quando eu quiser. tirei o piercing, o demônio manifestou três vezes antes de rocar o piercing, só que eu arranquei e parou. No outro dia, a menina voltou naquele lugar, a menina, Bia, no semblante dela, era semblante de uma santa. O semblante dela transferia santidade, porque ela tinha pedido perdão para os pecados, a roupa dela era outra, a afeição era outra, não era mais uma afeição sensacional, sensual como de uma prostituta, era a afeição de uma menina que se guarda, mas o namoradinho que fazia ela cair estava do lado, já olhei para ela e falou, você está incomodada com ele, porque o namoro de vocês não é de Deus, pronto, é com ela que ela, era com o namoradinho que ela tinha relação, mas no dia antes ela foi liberta, e ela não teve relação entre aquele, aquele sábado para aquele domingo, então quando ela chegou, ela chegou liberta e eu já mandei, não é homem para você, larga que não é hora de você namorar, Deus tem o ministério com você no louvor, e ela já tinha sido do louvor da igreja, vai vendo, então querido, quando você entra na libertação que Deus quer, na batalha espiritual que Deus quer, ela vai até o final, não é só manifestar o demônio, quem diz que manifestação de demônio é libertação? Libertação é você colocar o Espírito Santo dentro da pessoa, amém? E quando o Espírito Santo entra, tem que sair o Espírito maligno, e aí a pessoa começar, além de aceitar Jesus, começar uma nova caminhada, não adianta nada manifestar um demônio aqui, e passa uma semana, aquela pessoa vai para a balada de novo, aqueles demônios que saíram, ele vai e busca mais sete, e volta para aquela mesma pessoa, o estado dela fica bem pior, aí eu te pergunto, ajudou alguma coisa você tirar o demônio? Não, você piorou a vida da pessoa, às vezes a pessoa até morre, com a entrada de mais demônios, às vezes a pessoa não expulsou um, expulsou uma legião, essa legião sai e traz mais sete legiões, aí são milhares de demônios numa pessoa, principados não entram em pessoas, amém? Potestades também não, mas demônios podem entrar muitos, e Jesus mostrou, como mandou aquela legião de demônios, para a manada de porcos, o que aconteceu? Os demônios acabaram de entrar, eram cerca de dois mil porcos, era uma fazenda de porcos, os porcos se jogaram precipício abaixo, então Satanás não entra em você, ou você está indo a PJ, Satanás não entra na sua família, para ir lá e dar uma garibada, ele vai levar você para o inferno, ele vai entrar de sapatinho, de pano, devagarzinho, ele traz uma coisa, só ou droga, ou bebida, ou isso, aquele outro, é um abismo, puxa outro, homossexualismo, não sei o que, ele vai escrever o teu nome lá no inferno, vai te levar lá para dentro, então enquanto você está vivo, sacode a poeira, faz de tudo, mas fala, não, eu vou ser liberto, eu vou para o céu, eu vou sair, a tua oportunidade de estar viva, é de levar para o céu, e o máximo de pessoas junto, tá? Espera aí, que eu já vou orar por libertação, e eu não consegui entrar em batalha espiritual pesada, nós tocamos para o outro lado aqui, eu estou indo, uma mensagem profética através do Espírito, eu não entrei onde eu entrar, está aqui o esboço, eu ia falar, tá? Sobre guerra estratégica de alto nível, e eu não entrei, porque nós entramos em uma área interessante aqui, e ó, já vai para uma hora de live, tá? Lembrando vocês, que essas mentorias, que hoje está aberta aqui, com 219 pessoas, nem todo mundo me deu like ainda, tá bom? Que eu estou esperando aqui, ela vai continuar, só para a área de membros, toda terça e toda quinta, tá? A gente vai entrar em coisas profundas, que não dá para falar em live aberta, aqui a gente está falando um pouco, e é perigoso, depois vem a retaliação danada, e eu não quero, tá? Se você for membro do canal nosso, do Comando Ag, tá bem? Você vai assistir essas lives, os membros que são do nível Ag, tá bem? que é lá o pessoal que vai assistir vídeos exclusivos, tá bom? Então tá, vamos lá, como é que você faz oração por libertação na vida da pessoa? Tá? O mistério não é você fazer, é... Ó, senti o gosto dessa coca aqui, tá boa, viu filho? Aleluia! O mistério não é você fazer manifestar demônio na vida da pessoa, os demônios de alta patente não manifestam, só os grosseiros, Exu do Lourdes, Pombagira, Preto Véi, Preta Véia, Maria Mulambo, só os demônios Barrela que manifestam, os de alta patente, os de alto nível, não são grosseiros, eles passam desapercebidos, e são os demônios que usam mais, as wicas, os bruxos, amém? Tá? As pessoas que trabalham com entidades em alto nível, amém? Queridos, quero fazer um convite pra vocês, fora do que eu tava fazendo, eu olhei pra Nilcella e eu vi ela de pano de saco ali, ela não tá de pano de saco, eu tive uma visão, tá? Tá chegando o Yom Kippur, quem for vir pra base, faz o Yom Kippur aqui na base, vai ser tremendo, vai ser numa terça e numa quarta, tá bem? Vem participar do Yom Kippur, vai ser especial, dias 4 e 5 de outubro, tá bem? Inscrições abertas já, tá bom? Mas vamos voltar aqui pra gente, tá? Pra gente não perder o fio da minhada, tá bem, queridos? Então, escutem só, você vai lá trabalhar na vida de uma pessoa, o Espírito Santo te mostrou, ó, tem demônios sobre a vida da pessoa, mas ela tá dentro da igreja, tá querendo largar cigarro, tá querendo largar vício, ou ela tem vício de prostituição, ou ela usa cocaína escondida uma vez por mês, mas atrapalha um monte ela, ou ela tem mania de roubar, ela entra no mercado, ela não precisa, ela tem dinheiro, mas ela entra pra roubar alguma coisa, eu já vi gente assim que chegou, aí aposto, eu preciso de ajuda, de repente eu olhei na minha mesa, não tinha mais um negócio, a pessoa confessando que precisava de ajuda, e precisou roubar um negócio meu, depois falou, devolve meu troço aí, a pessoa devolver, né? Yom Kippur dias 4 e 5, amém? 4 e 5, Yom Kippur uma festa maravilhosa, esteja aqui na base, ou faça aí um porco, a gente assista de casa, tá bom? Então o prazo da reversão começa dia 24, agora sábados, entra no canal, pega os vídeos, entenda, mas vamos lá, queridos, quando você vai orar pela pessoa, já tem que ter certeza do que ela tá sofrendo, tá? Tem pessoa, por exemplo, eu tava em Altamira, Pará, e tinha uma pessoa de manga comprida aqui, eu não sabia, e a pessoa se cortava de gilete, Bia, e penso o braço inteiro, só essa parte aqui, os antebraços, só essa parte aqui, lotada de corte de estilete, mas lotada que a pele ficou grossa, criou fibrose, sabe? A pele ficou toda grossa, e eu falei, tem uma pessoa aqui que o Espírito manda você se matar direto, e ela, e você se corta, e ela, falei, você também tem vontade de ter relação com vários homens e mulheres ao mesmo tempo, fazer aquela orgia, aquela coisa, o cara não falava, falei, tem demônios atuando na sua vida, ele não falava, falava, em nome de Jesus, se você não vier aqui pra frente, eu vou aí, a pessoa deu um passo pra frente, Bia, foi chegar e, pá, quer ser livre? Quero! foi na hora, a pessoa não tem livre-arbítrio? Quer ser livre? O homem de Deus falou pro, pro homem de Deus que tá dentro da igreja, outro homem de Deus, eu quero, falei, agora você vai receber os dons espirituais, vai operar milagres, e isso, aquele outro, me mostra os seus braços, ele mostrou os braços, tudo arrebentado de corte, falei, de onde de antes vai ser o ministro do evangelho, que vai usar poder, sinais, maravilhas, pus a mão nele, rapaz caiu pra trás, foi arrebatado, ficou um bom tempo, desacordado, quando voltou, contou a experiência, e de hoje em diante, tá, daquele dia em diante, ele se tornou, um agente de milagres, gente, um agente de milagres, com demônio, pra não ter mais, cheio do Espírito Santo, eu tava em Campo Morão, fazendo trabalho na rua, porque não cabia na igreja, e um monte de sinais acontecendo, veio uma moça, tava indo pra balada, e alguma coisa, mandou vir aqui, cortar sua garganta, falei, tá doida, meu irmão, cortar minha garganta, tá louco, e uma loirinha, assim, se olhava pra ela, você falou, de uns 16 anos, você falou, não é alguém, assim, com cara de um assassino, serial killer, né, que ela tava peixeira, a gente matava, não, uma loirinha, só que a hora que eu vi, que ela deu um passo pra frente, tinha demônio nela, e eu falei, em nome de Jesus, cai por terra, ela soltou a faca, tava aqui na mão atrás, ela soltou a faca no chão, manifestou o demônio, já saiu o demônio, eu já falei, receba o Espírito Santo, começou, era em línguas, já aceitou Jesus, tudo na mesma hora, por quê? Porque o Espírito Santo, que te guia, pra libertar a vida das pessoas, ninguém trabalha com padrão, pra libertação, não existe padrão, o padrão, se chama Santo Espírito de Deus, ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as coisas, no passado, no presente, e no futuro, o Apocalipse está escrito, meus amados, não tem nada novo, pro Espírito Santo, diz, na Bíblia, que até as palavras, que vão sair, da tua boca, que vão sair, que não foram formadas, ainda no teu cérebro, já são, entendidas, pelo Espírito Santo, amém, a Crisvaner falando, após, ouvi som de águia, estava dentro da igreja, já tive outras experiências, mas essa foi marcante, eu tenho essas experiências, essa do teu caso, Crisvaner, essa eu tenho com mais frequência, sabe, eu já vi, anjos tocarem em chofar, dentro da igreja, de eu tocar o chofar, esperar um pouco, o anjo tocar, e eu tocar de novo, e ele tocar, sete vezes, em Maringá, tive essa experiência, mas está vendo, eu estou em rede aberta, eu não posso contar muitas coisas aqui, então, para a galera que quiser ser treinada, por mim, pela minha esposa, nós vamos treinar vocês, toda semana, durante bastante tempo, é só você ser membro do canal, amém, seu coração está queimando, para ser membro do canal, eu vou te presentear lá, com o treinamento de revelação, amém, e depois vou colocando coisas, ô pastor PJ, faz um pedido para Deus, o pastor PJ me mandou aqui, né, uma oferta, o pastor PJ mandou a pizza, se você quiser pedir, já pagou aqui, e pastor, está ligado no trono, Deus te abençoe, prospera em nome de Jesus, que todo o gasto que você teve, com o teu carro, com a tua BMW, amém, Deus vem e te dê uma nova, uma, uma, uma muito mais nova, em nome de Jesus, viu, tá, Deus te abençoe, tá bem queridos, então, quando você for libertar alguém, primeira coisa que você tem que fazer, o que você tem que orar, não é para a pessoa, é por você primeiro, querido Espírito Santo de Deus, Senhor, eu estou impulsionado a orar, para aquela pessoa, isso pode ser só em espírito, tá, eu estou falando, mas isso pode ser em espírito, tá, é, dá para pagar o valor de membro, só Pix ou no cartão, João, você acabou de me dar uma ideia, tá, peça para o Cauê, que quem pagar no Pix, para a gente ir lá pagar no cartão, amém, entendeu o mistério, a gente pagar o YouTube, que é o YouTube que faz, a gente paga para ele, tá, mas chama o Cauê, no meu telefone celular, ele está lá em cima, faz isso, que eu vou avisar as pessoas, se quiserem fazer assim, elas pagam no Pix, a gente paga no cartão, para o YouTube, amém, olha que legal, você me deu ideia de gênero, Deus te abençoe, João, PJ, faz um pedido para Deus, você que mandou a oferta, e lembre-se do teu pedido, viu, tá, eu vou mostrar para vocês, como faz a, a oração, querido Espírito Santo, eu vou ajudar aquela pessoa ali, que está precisando de uma cura interior, uma cura na alma, né, ela está sendo influenciada por demônios, está ouvindo vozes, vendo vultos, sofrendo com enfermidade, ou de alguma maneira, né, ela está sendo influenciada, a cometer crimes, ou pecados, ou a própria iniquidade, que é a raiz do mal, aquela frequência de pecados, frenética, aquele pecado de estimação, que precisa ser abandonado, por favor, meu querido Senhor Espírito Santo, me conduza ao caminho exato, da libertação, porque nós nada podemos enxergar, a não ser com os teus olhos, então me revela o mapeamento, que eu vou ter que usar naquela vida, agora há pouco, seis horas da tarde, o meu osteopata, estava aqui na igreja, eu fui lá para ele fazer uma massagem específica, para soltar nervos, de coluna, coisa de estresse e tal, tá, também vão em médicos, viu queridos, Deus abençoe Pedro, faça um pedido em nome de Jesus, viu, que Deus honra a tua oferta, o meu médico estava aqui, quando chegou a sua, a sua sogra junto com ele, que aqui eu nasço pelo filho, pela sogra, foi orar pela sogra, saiu, ela tinha três lugares que doeram o corpo, os dedos, os polegares, a coluna, na parte da bacia ali, e os pés formigavam, saiu duas enfermidades, uma ficou, xalou o pastor Carlos, que Deus te honra, faça um pedido em nome de Jesus, e que assim seja, que Deus te honre pela oferta, viu, em nome de Jesus, que dá um copo de água para o profeta, recebe galardão de profeta, então receba, e eu estou diante da sogra dele, e com dificuldade para curar o pé, coisa que acontece, vocês vão ver em Itaguaí, vou colocar os vídeos de Itaguaí, com certeza Itaguaí, vai ser mais de 100 curas, no final de semana, como é que a pessoa chega aqui, eu estou com dificuldade para curar o pé, e eu falei, Espírito Santo, o que está acontecendo? Ele falou, ela tem um altar em casa, fala para ela, se ela não tem um altar em casa, fala, Espírito Santo, tem vergonha, acabei de conhecer a mulher, Deus abençoe, Cleverson, faça um pedido em nome de Jesus, e eu falei, meu Deus, como eu, eu vou falar para a mulher, eu não posso ser tão entrão, Senhor, já falar que ela tem um altar, o Espírito Santo tem mão comigo, fale para ela, porque através da revelação, ela vai acreditar, ela vai tirar aquele altar, ela vai receber a libertação, como é que é ser a libertação da mulher? Através do dom de palavra de conhecimento, que o Espírito Santo deu, só não vai funcionar a libertação, se você não obedeceu, que o Espírito Santo te revelar, está entendendo? Ah, posso, mas eu não sei como ouvir o Espírito Santo, agora eu vou te ajudar, tá, para muitas pessoas, às vezes tem que repetir, a turma que já ouviu, me perdoe, o Espírito Santo não é ouvido, audivelmente, ah, apóstolo, mas eu já ouvi ele uma vez, audivelmente, eu sei uma, mas milhares ele vai falar, como um testemunho interior, é aqui, um pouquinho mais para baixo, você está vendo aqui, no nariz do leão, Deus abençoe, Guilherme, que Deus te honre, Guilherme, você está falando da África, Deus honre vocês da África, em nome de Jesus, é a Crisvânia, Cauê, a Crisvânia está perguntando, se tem como colocar o QR Code, aqui na tela, ele falou, não tem, não tem, certeza, Crisvânia, a Cauê está falando que não tem, se tem, ele não sabe, tem, mas agora no momento não tem, ah, tem, mas agora no momento não tem, tá, Crisvânia, nós estamos começando, mas que Deus abençoe, vamos voltar para o ensino, tá, quem quiser, meu pix está lá em cima, olha lá, o meu número do pix é, o nome do meu telefone, Cláudia, que Deus abençoe, tua oferta aí, prospere, faça um pedido, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, mas vamos voltar para o ensino, senão eu perco aqui o fio, onde que eu estava, Bia? a oração, se você não obedeceu, o que o Espírito Santo está te dizendo, como é que vai ter? Olha o pastor Andes, que Deus abençoe aí, pastor Andes, passou a Camila, queridos, o Espírito Santo me soprou aqui agora há pouco, não é uma coisa complicada, libertação, não manifestou demônio na mulher, amém? Só que nós sentimos peso espiritual, quando ela entrou na base, todo mundo aqui, é aguçado espiritualmente, não estou jogando confete, mas somos, a gente ora todo dia, várias vezes, tem que ter, tem que estar mais conectado com o céu, amém? Amém? Então nós sentimos peso, a mulher não teve que me contar, sou católica, tenho altares, tal, e nem estou falando de religião aqui, nem vou entrar nesse assunto, de jeito nenhum, mas o Espírito Santo me disse, filho, ela está trabalhando, né, com o altar dentro da casa dela, e por isso, Satanás tem uma liminar, Satanás tem uma promissória, Satanás que está retendo a cura dela, e ela por livre e espontânea vontade, comprou aquela imagem, pôs na casa dela, e se ajoelha diante daquela imagem, e fala com aquela imagem, e são deles os estranhos, então a cura do pé, vai ficar faltando, até ela destruir o altar dela, olha que tremendo, amém? Michele, quando você jejua e sente enjoo, é uma palavra de conhecimento do Espírito Santo, de que você está quebrando, como disse a pastora Simone aqui, agora há pouco, coisas espirituais, jejuar é orar 20 vezes mais, amém? Tá? Se não for bem isso, é perto disso, tá bem? Nós sabemos pelo Espírito, que é perto disso, né? Oi Ivan, você falou assim, o senhor não está falando muito, a fundo, de questão de libertação, tá querendo que a gente vire membro mesmo, né? KKK, o Ivan, é o seguinte, a gente treina pessoas aqui, há seis anos, aqui na base, né? E todo final de semana, a gente vai a algum lugar do Brasil, treinar pessoas, então a missão que a gente tem, então a gente não tem igreja aberta, a gente vive de ofertas, a gente vive de dízimos, poucos, poucas pessoas diziam aqui, e a gente vive de pessoas que nos ajudam, a gente tem cursos, treinamentos para ajudar as pessoas a operarem, mas elas não operam pouco, viu, irmão Ivan? Elas operam batismo com o Espírito Santo, libertação, curas extraordinárias, maravilhas, crescimento de pernas, de braços, curam cegos, curam surdos, curam lupus, curam AIDS, curam câncer, a gente cura mais de mil pessoas por semana, perdão, por mês, através das nossas idas, sabe? Pessoas que vêm aqui, amém? Então a gente faz um trabalho, e a gente não cobra para fazer esse trabalho, a gente cobra quando a pessoa vem aqui na base, que a gente serve cinco refeições para a pessoa, sabe? Tem camas aqui para ela não ter que pagar caro, e é barato, 250 reais pelo final de semana inteiro, tá? Então a gente faz isso, os cinco primeiros treinamentos que nós fizemos aqui, a gente pagou do bolso, então a gente está fazendo isso com lágrimas, e a parte de membros, tá? São pessoas que acreditam já no Ministério, que conhecem a gente há algum tempo, e sabem que nós somos sérios, amém? Tem médicos vindo para cá, tem pessoas que trabalham na área de saúde, que estão vendo que são sérios, tem médicos que estão levando para Bolívia, para Belém, para lugares, para poder ajudar eles ainda mais na área da medicina, vão juntar a medicina, juntar todo o conhecimento, e todo o conhecimento bíblico, e dons, e unção, e dons de maravilhas, para poder ajudar as pessoas, porque isso foi o que Jesus mandou a gente fazer, Jesus pediu para nós, sabe? Amarmos os nossos, até os nossos inimigos, e os próximos como a nós mesmos, como amar uma pessoa, e não orar por ela, por ela estar passando diversas dificuldades, tem pessoas que vêm para cá em estado terminal, como vêm pessoas com câncer, que não estavam conseguindo caminhar, sabe? São livres, então a gente faz um trabalho muito diferente, sabe? Até num trabalho de igreja, muito diferente do nosso trabalho, tá bem? A versão da Bíblia que eu mais gosto, que eu vendia, é... vou pegar duas versões aqui, para não ficar falando muito de Bíblia, tá bom? Não ganho nada, tá? Para mostrar para vocês, essa aqui, é uma King James, de 1611, a tradução dela, é uma Bíblia que eu coloquei tudo isso aqui, para poder estudar, os folhetinhos ali, tá? Gosto muito, peguei uma outra, achando que era outra versão, mas essa também, a King James de estudo, de 1611, é a versão que eu mais gosto, tá? King James, 1611, ela é muito fiel, aos originais, mas a Bíblia Thompson, é muito boa, tá? A Bíblia NVI, nova versão internacional, muito boa, tá? A Bíblia NTLH, algumas pessoas não gostam muito, mas é muito clara, boa para jovens, nova tradução da linguagem de hoje, tá? Essas Bíblias são as que eu acho, melhores, mas a que eu li, mais de 30 vezes, vocês não vão acreditar, mas foi uma Bíblia que eu ganhei dentro da cadeia, nos Estados Unidos, tá? Tá escrito aqui, Country Criminal Number, amém? Meu número, meu número de criminoso nos Estados Unidos, tá? Porque eu tinha o número, catalogado, né? Eu fui para a imigração, amém? E aqui no final, no começo, foi um padre que me deu, por revelação, então tá escrito, ao amigo Ronaldo, cumprimentos da comunidade católica brasileira de Nashua, em New Hampshire, tá? O estado que eu morava. Então, essa Bíblia é uma versão Ave Maria, é católica, tem alguns livros a mais, chamados de Apócrifos, porém, foi a primeira Bíblia que eu ganhei, e eu li essa Bíblia, mais de 30 vezes, tá? Ela tá toda rabiscada, tá toda colorida, por quê? Foi a Bíblia que eu mais li, né? Então, eu tinha as revelações de Deus, e li muitas vezes, toda pintadinha assim, ó. Então, é uma versão católica, mais difícil de entender, porém, muito especial também. Ó, teve pessoas que mandaram oferta, faz um pedido para Deus, e lembra dele depois, que quando Deus for o Gilmar sutil, faz um pedido, Gilmar, quando a pessoa faz o pedido, ela recebe do favor que Deus tem sobre a vida do profeta, tá? Então, aí Deus vai atender o teu pedido, em nome de Jesus. O Guilherme perguntou, qual que é a melhor? Guilherme, NVI, eu gosto da nova versão internacional, porém, eu tô lendo mais a King James que todas, é difícil falar melhor, melhor, tá? Depois da NVI, a Bíblia King James, do Rei James, tá? Mas vamos lá, é, o João tá dizendo, apóstolo, no curso general de guerra, generais de Deus, é garantido operar sinais, mesmo online, não só funcionem no AI. João, muito top tua pergunta, cara, muito top, escuta que todo mundo vai querer escutar isso agora, o treinamento generais de Deus, que envolve os cinco treinamentos, os oito treinamentos que nós temos, tá? Ele custava R$ 1.800, baixamos pra R$ 1.400, hoje custa R$ 800, tá? e no cartão faz em 12 vezes, é 12 pizzas que você gasta, só que tem 240 aulas, então é prático, é profundo, é pra usar cada dom, tô eu na frente da televisão mostrando cura pra vocês, é assim que faz essa, é assim que faz aquela, tal, porque nós vivemos isso, o Comando Águia passou de 22 mil curas, tá? São 16 anos de ministério, então, foram catalogadas, foram filmadas essas curas, nós temos terabytes de vídeos disso, quando as pessoas fazem esse treinamento, até no Afeganistão, no Japão, são 46 países, que tem pessoas brasileiras que fizeram esse treinamento, elas operam não por impartição, que é transferência de dons através de mãos, elas operam através de associação, nós temos orado em cima, tá? Juliane, tem o Pix lá, mas você tem que fazer lá no Pix, tá lá no topo da página, tá bom? Queridos, me ajudem aí na live, o pessoal tá chamando aqui, ó, e eu não tenho como responder e lembrar de tudo, me ajudem, é que eu tô uma hora e vinte de live aqui, onde eu tava, gente? Eu ia falar algo muito importante agora, hum, falando dos generais de Deus, as pessoas tão longe, e nós oramos ao Deus Espírito Santo, que é onipresente, tá? O pessoal tá pedindo o Pix lá pra ser membro, tá? O que nós vamos fazer? A gente pega o Pix e paga no cartão pra eles, não dá? Tem certeza? Já tentou? Ixi, gente, ó, o Cauê tá falando que não dá. Tá, mas deixa eu voltar aqui, senão eu vou esquecer, Juliane. Peraí. Meu Deus. Os generais de Deus. A pessoa começa a caminhar com a gente por associação. Eu não tô lá junto, mas o Espírito que habita em mim, habita também na pessoa. Aí o que que acontece? A pessoa começa a pegar ensino, pegar estudo, a mentoria também. A pessoa que faz mentoria, que vai ser membro do canal, vai ouvir, 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 de repente começa a operar sinais. Rápido, não demorado. Por quê? A gente devolve dinheiro se a pessoa terminar o treinamento e não operar. Nunca aconteceu com nenhuma pessoa. Tem quatro anos esse treinamento. Nunca aconteceu com nenhuma pessoa de não conseguir operar. Por quê? No Beabá, pega a pessoa até recém-convertida e mostra pra ela exatamente como ela vai fazer, como ela vai impor as mãos, como ela vai sugar um são, como ela vai entender que ela tem dons, que hora que ela vai usar o quê, que hora que ela vai esperar, que ela vai se acalmar, como ouvir a voz de Deus. Cada passo, até pra uma criança, ou pra uma... A pessoa pode ser bem velha já, avançada de idade, opera, né? São milhares de pessoas operando. E elas mandam os videozinhos pra mim, olha aqui, apóstolo, operando. Então, tem alguém aí que fez o Generais de Deus? Escreve aí pra turma como é que é. Dá o testemunho. A apóstola Viviane, que tá aqui, que eles vieram pra subir o monte, está aqui na base, dormindo hoje. Ela é o esposo. Ela escreveu aqui, fiz os Generais, opero cura pra caramba. Ela falou pra mim que passou de 50 curas num culto, numa Assembleia de Deus que ela pregou esses dias atrás. Quem estava aqui no treinamento de 101, viu, né? A pastora Simone, fiz em seis meses, power. Falei, pastora Simone, tá operando sinais? Olha o Valmir falando, Generais de Deus, tremendo. Tá? Então, o que acontece? Olha o Valmir falando, já concluí. Tá operando sinais aí, Valmir? Fala pro povo, porque eu sou suspeito, eu que dou o curso, né? E não tem outro, queridos. Amém? Não tem outro. Olha lá, o pastor Sandro e a Jana falando, nós fizemos, é tremendo. Fala aí, pastor Sandro, tá operando sinais? O povo quer saber dos sinais. Ó, o Valmir falou que tá operando, olha aí, queridos, ó. Ó o Adams falando, eu sou testemunha viva desses treinamentos. O pessoal tá dando testemunha lá, Tá vendo? Operei cura pra meu pai, ele sente muitas dores. Operei cura em mim mesmo, e sumiu na hora. Amém? Olha lá o povo falando aí, ó. Tá respondido aí quem perguntou, ó, o que que acontece com os generais de Deus? Se você não conseguir operar, a gente não devolve o dinheiro, a gente devolve o dobro. Eu já falei isso no vídeo, tá? Porque ele foi feito com o Espírito Santo. Então quem dá essa garantia, na verdade, não sou eu. É ele que mandou eu fazer os treinamentos. Junto com a aposta no Célia, junto com a equipe de oração. Amém? Então a turma tá falando, ó. Ô o Carlos falando, eu fiz a unção de alto nível e já tô operando. Ó, o Carlos só fez um dos cursos, dos oito. Já tá operando. Olha lá, ó. Eu faço o generais de Deus, é bênção. Olha lá o pastor Sander Janot, estamos operando. Então, queridos, tá? Isso aqui não é um comércio, é o reino de Deus se manifestando. E você que vai receber instrução tão profunda, nada mais justo de você ir lá e fazer o generais de Deus e depois mandar, mandar mais do que o generais de Deus. Falar, ó, eu sou grato. Amém? Aquilo que eu não aprendo, não estamos conseguindo aprender em lugar nenhum, igreja nenhuma, eles estão contando. Sabe? Se eu tivesse um treinamento desse, eu tava longe de todos, operando muito. Mas eu tive que gastar 16 anos da minha vida e todos esses livros aí atrás, ó, são mais de 1.070 livros. Tiveram que ser lidos pra ter esse entendimento, pra pregar pra você arroz e feijão. e não te passar toda a teoria. Amém? Que você nunca vai conseguir, nunca, 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 num curso de teologia. É o que vai estar dentro do generais de Deus. Como operar no Espírito, nos dons, na unção. Amém? Então, é assim, ó, Guilherme, eu nem fiz o generais de Deus, eu já tô operando o cura na minha mãe. A gente colocou 2.500 vídeos abertos no canal, esse aqui também tá aberto. Mas se você tá gostando dessa live, imagina você ter 8 por mês desse aqui. É um canilcelha, pregando mais o profético, outra comigo, tem um chamado mais de mestre, apostólico, tá? Trazendo você a poder operar essas coisas. Amém? Olha lá, o Cauê colocou ali, ó, acesse nossa área de membros, é só clicar lá e já vê. Curso pra iniciantes ou generais de Deus? Se quiser começar com o de cura, com o de unção, tudo bem, mas o generais é completo, é o mais barato. Se você comprar um curso, só acho que é 189, né, Valerio? É? De cura. Amém, meus queridos? Eu quero orar pra vocês, eu já falei bastante coisa aqui. Aposto, tem como o senhor... É, não tem cartão de crédito, pode parcelar o generais de Deus no Pix? Acho que não, né, Tato? Não tem como. Só no cartão a gente consegue parcelar, gente, que a gente precisa viver aqui, tá? Ah, mas tem como ele fazer aí fazendo pedaços, Cauê? Tem como se fazer por modo com o Cauê. Chama o Cauê, consegue fazer o Pix do primeiro módulo. Mês que vem, você faz o segundo módulo. Você faz inteiro também, tá bem? A gente tenta fazer de tudo, queridos, tá? É... Ah, não preguei o esboço, Guilherme, vou deixar isso aqui pra gente pregar na próxima semana. Tá bom? Ó, ó aqui, ó, o pastor Fabiano falando, já estou com 80% concluído do generais de Deus. E tá conseguindo operar, pastor? Conta aí pro povo, pra mim. Ó lá, o pastor Sandro e a Janó, temos vídeos com testemunhos de cura. Quem quiser chama ele, pede, manda. Quer dizer, é real, o treinamento é pra operar, não é pra rodear. Eu odeio coisas que prometem e não são. Eu não sou esse cara, tá? Então eu quero abençoar vocês agora, eu vou orar, o Yom Kippur tá aí, quem quiser fazer o Yom Kippur, nós estudamos muito o Yom Kippur, ele traz um novo nível financeiro, tá bem? Não posso ficar pregando mais muito pra vocês, preciso terminar minha mala, a mãe de madrugadinha já tendo pro Rio de Janeiro, o céu vai abrir lá, vai ser muito forte, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, receber transferência de dons, você que quer receber novos níveis, vai lá pra Itaguaí. Ó o pastor Leonardo, pastor Leonardo, conta pra nós. O pastor Leonardo foi lá, veio aqui pra base, no último treinamento em Pato Branco, ele destruiu nódulos no seio de uma pessoa, ele tá aqui ó, olha que legal, aleluia, me deu boa viagem, é hoje teu aniversário, né pastor Leonardo, eu te dei parabéns ontem, mas você tá aqui, né varão? Pai, abençoa o pastor Léo, Senhor, com toda sorte de bênçãos, por onde ele andar, que ele seja luz, que ele seja sal, que ele venha papai, manifestar a tua glória, Senhor, por onde andar, e que ele continue sendo essa pessoa pura, sincera e verdadeira, papai, com o coração igual o coração de Davi, que o Senhor abençoe a casa, o casamento, meu Pai, e que Senhor, toda sorte de bênçãos venha sobre ele, em nome de Jesus, amém, 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 ah, como adquiriu o chofar, Henrique, entra na Maranata Chofar, tá, fala com o Tales lá, ele é meu amigo, ele vai te vender o melhor, amém, Pastor Russell, Deus te abençoe também, veja você brevemente, veja você brevemente, tá, eu vou orar pra vocês, pra quem tá com dor aí agora, por favor, agora as curas acontecem, por quê? Tá, eu tô aqui tentando operar através do, dos dons de cura, através da palavra de autoridade, tá bem, e sabemos que o Espírito Santo, ele é onipresente, então ele tá aqui comigo, tá aí com você, com todos vocês, então coloque a mão onde você sente dor, ou onde você tem enfermidade, onde você tem problema, tá bem, é, feche os seus olhos, estenda uma das mãos, assim, em sinal de receber, tá bom, que eu vou orar por cura, depois eu vou orar pra você, pra gente terminar essa live, tá, lembrando pra você, você vai entrar, ser membro desse canal, você vai receber conteúdo exclusivo, tem coisa que eu não posso mostrar pra galera, eu vou mostrar lá, em mentoria lá, tá, não tem nada mais barato, do que ser membro do canal, e participar daquilo, que nós vamos dar treinamento pra você, sempre, querido Deus poderoso, Pai eterno, nós entramos na tua presença, mais uma vez, através do querido Deus Espírito Santo, visitando cada casa, lar, coração, corpo, Senhor, membros do corpo, Senhor, cada tecido, osso, junta, Pai, sistema nervoso central, cérebro, Senhor, amém, ó Pai, o Espírito Santo, manda eu orar aqui, contra assalto na casa de pessoas, antes de começar essa oração, e eu o repreendo agora, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor me mostre uma pessoa pulando um muro, eu não sei de que casa que é, mas em nome de Jesus, assim, eu oro, repreendo, coloco um anjo forte nesse lugar, não permita Deus, voltando para a oração da cura, querido Espírito Santo, que tu venhas com poder, sobre a vida dessa pessoa, destruindo todo o mal, através dessa unção, que aqui foi liberada, e vai ser liberada, que toda a dor agora, bata em retirada, Senhor, vai ser destruído, ó Pai, e em nome de Jesus, ó Pai, cada dor, cada sequela, cada enfermidade, doença, vírus, bactérias, fungos, em nome de Jesus, um, dois, três, receba a cura na tua vida, agora, em nome de Jesus, amém, receba agora a cura, em nome de Jesus, procure agora, fazer o que você não fazia, tá, e dá testemunho para mim, se está doendo, se não está doendo, como que está, em nome de Jesus, amém, me diga aí, ó, pastora Érica, pastor Neto, uma galera aí, tá bem, Rodrigo, que tinha problema na coluna, cinco anos, procura aí, meu filho, se tem dor aí, eu quero saber agora, Marcos, tudo é possível o que crê, você está falando que quer fazer um sacrifício pela tua visão, tá bem, isso tem que ser inspirado pelo Espírito Santo, tá bom, se o Espírito Santo está queimando teu coração, você pode fazer o voto que você quiser, tá, faça ele, certinho, com Deus, ore, tá bom, no Yom Kippur, nós vamos orar para todo mundo, vai ser duas horas de oração ali, que pega fogo, a gente vai fazer ao vivo, tá bem, então quem, quem já quiser entregar o sacrifício do Yom Kippur, pode entregar, que a gente vai colocar todos os comprovantes no altar, orar para todo mundo junto, tá, lembrando que é o oitavo ano que a gente faz, eu quero saber, olha lá, a Cris Vânia falou que sumiu, a enfermidade, quem mais, dor de cabeça caiu por terra, o Carlos, mais um curado, ao João, glória a Deus, me arrepiei, aleluia, outra pessoa querendo libertação, vamos lá gente, cadê, eu quero saber, mais pessoas aqui, tinha pessoas que te programam na coluna, esporão no pé direito, me lheide, bate o pé no chão, o esporão, você tem que bater o pé no chão, para procurar o esporão, não pode só pisar, acarcar, tem que bater com força, que a liberação da sua fé, somada a oração que eu fiz, vai sumir o esporão, dor nas costas do Eric, tá aí Eric, a dor ou não, conta para mim agora, que horas em Yom Kippur, vai começar as 18 horas do dia 4, tá, a nossa transmissão começa as 18 horas do dia 4, ao vivo nesse canal, gente, conta aí para mim, as dores, cadê, olha aqui o testemunho do Clevers, por esses dias, tinha um homem rondando aqui por perto, para roubar, ele anda rondando por aqui, está repreendido, em nome de Jesus, viu Clevers, olha a Vanessa falando, a minha coluna estava doendo, não dói mais, a Rosana falando, ainda estou com dor na costela do lado direito, olha, aqui, apóstolo, fiz o treinamento sem, e já consegui operar cura, glória a Deus, pessoa que veio aqui na base, todo terceiro final de semana do mês, tem treinamento aqui na base, olha a Josi falando, eu estava com dor nas costas, melhorou para a glória de Deus, olha o Oswaldo falando, estou curado do diabetes, a Maíra está com dor no estômago ainda, pai, em nome de Jesus, põe a mão no estômago, Maíra, pai, em nome de Jesus, toda dor no estômago cai por terra, um, dois, três, fogo, em nome de Jesus, está vendo queridos, como opera cura a distância, não é brincadeira, a gente paga aqui, dando testemunho, Fátima, aqui, meu tornozeiro esquerdo, dói, tá, tem uma mulher que perde casa, botou música de macumba, aposta, tá, peraí que eu estou tentando ler todo mundo aqui, querido, só um pouquinho, tá, quem tem dores ainda, Senhor, em nome de Jesus, papai, eu quero te agradecer que várias pessoas foram curadas, mas ainda tem pessoas com dores, ó Deus, e em nome de Jesus, ó meu pai, eu declaro, decreto, anuncio, cura completa, todas as enfermidades batendo em retirada, pro teu santo nome ser glorificado, amém? amém, meus queridos, digam aí, se tem mais alguém com dor, dor na bexiga, dor no peito, problema na visão, ó a Keliane falando, ó, tava com dor do lado da barriga, provavelmente é pedra nos rins, passou quase completamente toda a dor, eu acho que eu vou orar mais uma vez, queridos, quem tá com dor aí, ora pra despregar a carne esponjosa no nariz, Marcos, nunca fiz isso a distância, mas vou fazer agora, as pessoas aqui na hora, todas recebem a carne esponjosa e desaparecem, quer falar? você sabe quem tava lá fora? Qual? Ah, bom, ó gente, a gente batendo agora lá no portão da base, meu Deus, e hoje eu não fui pra casa, né, que eu vou viajar daqui a pouco, a Enedina tá sentindo muito enjoo, pode ser palavra de conhecimento a respeito de uma obra de Macumba, tá? Oi, Ivone, o Jovenilson não chama mais eu, senão eu ia aí, tá bom? se ele me chamar eu vou, ele é meu amigo, ó, tem mais pessoas aqui com dores, com problemas, tá bom? Eu vou orar pra vocês agora, vocês viram o que acontece, tá? na live, eu tenho dor do lado do baço, e ninguém acha nada, mas a dor é intenção, não passa, sempre tô tomando de pirona, pode orar pra mim? oro, vou orar, quando o médico não acha assim, pode ter certeza, é ou voodoo, ou, sabe, magia negra, e ela é terrível, porque o médico não acha mesmo, ah, olha aqui, o pessoal falando pra mim, como ouve a voz do Espírito Santo, peraí, querido, não posso parar a live agora não, vocês esperam mais dez minutos aí, já oro, oro por cura, tá? eu, olha, me lembrou, eu não posso parar de falar, eu não posso deixar de falar isso, como é que você ouve a voz do Espírito Santo, não é no ouvido, é um testemunho interior aqui dentro, os teus pensamentos passam com a frequência bem alta, você entende muito claro, se a tua mente bola alguma coisa, se você tem uma ideia, ah, eu não vou por aqui não, vou por lá, por lá, ou eu não vou comprar esse alimento aqui, porque essa cebola aqui, roxa, tá oito reais, a outra ali tá dois, eu vou comprar da de dois, você bola coisas e pensa e tal, e essas coisas são muito fáceis de você entender, amém? Porque você tem uma alma, e essa alma gera pensamentos e contas e faz cálculos e inventa coisas, então é muito fácil você obedecer a tua alma, que é a tua carne, é você, mas obedecer o Espírito, como é que é a voz no meio dessa turbulência barulhenta que é a tua alma? Você abre o teu olho de manhã e começam avalanches de demônios, perdão, avalanches de pensamentos, perdão gente, não tem nada a ver com demônio, amém? Eu falei aqui algo sem querer, que o Espírito Santo tá me falando algo aqui, e eu confundi, tá? Meu Deus, mais de 60 mil pensamentos diários você tem, é muita coisa nas 18 horas que você fica acordado, é muita coisa, então o teu cérebro é uma máquina poderosíssima, mas o Espírito trabalha com outra frequência pra você entender, e isso você tem que praticar, ter treino, porque quando o Espírito Santo fala pra muitos de vocês, até pra mim, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, o Espírito Santo vem e fala, ei, 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 leva tal coisa junto com você, e você tem aquele pensamento, mas não, não age, naquele pensamento, você vai e deixa pra trás, e ai, ai quando você tá lá na frente, ai você fala, puxa, eu precisei daquela ferramenta, ou daquela coisa, e o Espírito Santo, eu tive um pensamento que mandou pegar, mas eu desobedeci e não peguei, esse pensamento que passa bem sutil, bem suave, parecida com a voz do pensamento, obrigado irmão lobo, tá, parecida com a voz do pensamento, só que na frequência mais baixa, mais sutil, mais mansa, mais gentleman, mais cavaleiro, mais educado, mais mansa, mais branda, mais suave, mais doce, mais gostosa, essa é a voz do Espírito Santo, que não é ouvida, é discernida, é sentida, testemunho interior, por que que você sabe que você é salvo? Através do discernimento que o Espírito Santo dá, ele traz a certeza pra você, de que seu nome tá escrito no livro da vida, curtiu? Entendeu? Mães, principalmente mães, acham que tem sexto sentido, vocês não tem sexto sentido, o que que vocês têm? O Espírito Santo falando, teu filho tá em perigo, liga pra ele, vai atrás, é o Espírito Santo te alertando, faz pros pais? Faz, mas queridos, as mulheres são mais sensíveis que os homens, os homens precisam de um pouco mais de treinamento, ó a Cláudia dizendo, minha coluna passou, glória a Deus, Cláudia, eu vivo pra isso, pra ver esse tipo de sinais, e você deve pensar, apóstolo, mas na Bíblia diz, que você não pode cobrar nada, lá em Mateus 10, 18 diz, expulsai demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, recebesse de graça, dêem também de graça, eu não cobro pra pregar, eu vou em todas as agendas, não tem preço, tenta tirar o preço de mim, você nunca vai saber, eu nunca preguei em nenhuma agenda, em nenhum dia, nunca, e nunca vai ter, porque meu patrão é Deus, amém? Então se eu quiser cobrar, ninguém vai conseguir pagar, então como eu faço pra ele, eu tô devendo pra ele, então tudo que me pagar, é glória, aleluia, alegria, felicidade, amém? mas os treinamentos sim, lá em Gálatas 5, 7, diz que aquele que é instruído na palavra, reparta seus bens, com aquele que lhe dá a instrução, então eu posso sim cobrar pelos cursos, mas não pra pregar, não pra curar, não pra libertar, não pra nada, vocês estão vendo que, tá todo mundo recebendo dor, recebendo cura de dores, e tal, e tal, e tal, e a glória toda de Deus, amém? Só ele pode, né, nos agraciar com dons, pra operar essas coisas, então como é que eu posso cobrar, de um dom que não é meu, é emprestado, a Lavera falando, fui curado da coluna aí, na base do treinamento 100, já estou operando cura, amém? Olha que legal, queridos, Marcos, como eu disse pra você, querido, tudo é possível o que crê, a Bíblia diz assim, tudo é possível o que crê, e eu não posso garantir nenhuma cura, eu não posso garantir nenhum milagre, sabe? Sempre que eu faço votos com Deus, eu primeiro dou o voto, é esperar a manifestação de Deus, tá bem? Então eu nunca disse, eu não engano ninguém, eu falo, gente, olha que tantas pessoas de certo estão curadas na live, mas tem pessoas aqui que eu vou ter que orar de novo, tem curas que envolvem, é batalha espiritual, espíritos familiares, feitiços, tem trabalhos que envolvem voodoo, e um monte de coisas, falta de liberação, de perdão, tradição, religiosidade, sofismos, fortalezas, eu escrevi apostilas sobre isso, eu tenho apostilas de alto nível de ilusão, de alto nível de cura divina, e de alto nível de cura interior, nós que escrevemos, tá? O endereço de Itaguaí, tá aqui na minha frente, rua João Ramalho, número 7, amém? Começa amanhã à noite, vai ter dois dias à tarde também, tá? Para os líderes, vai ser bem pesado à tarde também, tá bom, queridos? Não perca não essas coisas, quando é para ir, está pertinho de casa, vai lá, e eu estou orando para uma base no Rio de Janeiro, nós vamos ter uma base no Rio de Janeiro, para todo mês ter treinamento, que eu não consigo passar para vocês, 300 pregações, sabe, de ensino profundo, nós estamos estudando tudo isso aqui, para poder fazer, então o néctar de tudo que a gente tem, a gente quer ir passando, mas como nós vamos passar? Tem que ter uma base, para ir pregando, tá? Aposto, como faço para destravar meus dons? Faço treinamento de generais de Deus, que destrava tudo, 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 isso eu garanto, fui eu que fiz, com a expriação do Espírito Santo, solta tudo, tá? Você vai começar a operar, tá bem queridos? Olha, nós estamos uma hora e 44 de live, pai, eu decreto que eu vou ter uma base, uma igreja que vai receber a gente todo mês, todo mês, no Rio de Janeiro, que é uma terra de avivamento, é uma terra de pessoas sedentas, em nome de Jesus, ó meu pai, abre uma igreja que a gente vai fazer treinamentos, no Rio de Janeiro, tá pai? Em nome de Jesus, ó Deus, amigão, você quer fazer treinamento com a gente? Chama a gente no WhatsApp, que está lá em cima, tá? Você vai rolar, o primeiro telefone que está lá em cima, é o meu, tá? Só que a gente atende em quatro pessoas o meu WhatsApp, tem quatro computadores aqui em volta, tá? Eles atendem pelos computadores, então as pessoas vão conseguir, é, responder você, tá? Eu só respondo, quando não tem jeito, senão eu não consigo buscar a Deus, antes era eu que atendia tudo no WhatsApp, agora só, quando tem alguma coisa que a turma não consegue atender, tá bem? e eu quero orar para quem vai fazer o Yom Kippur agora, tá bom? Mais uma oração, xalão, pastora Érica, pastora Elias, tá? Pessoal da equipe, tem um monte de gente da equipe aí, tá? Pessoas que eu amo, que eu considero, sabe? Dá vontade de chorar, quando eu sei que tem pessoas que dão suporte para nós, pessoas verdadeiras, viu? Agradeço todo mundo que está aí, que é da equipe, pessoas que andam junto faz tempo, meus olhos, gente de lágrima, sabe? A gente passou por muitas dificuldades aqui, mas a gente está aqui porque vocês, nos ajudaram a viver esse sonho de Deus, eu saí de uma família muito rica para viver isso aqui, sabe? Então a gente vive pela fé mesmo, e a gente não troca isso aqui por nada, nunca, não troca essa história, amém? Obrigado, viu? Não vou falar o nome de pessoas aqui, eu posso pecar, Deus tosse também, o pastor Anderson para cá, que está ali, dizendo amém, pastor Anderson também da equipe, muito obrigado pela vida de vocês, viu? Confiar na gente, estar mais perto, né? pastor Rússio e tantos outros também, não posso falar, pastor Léo, tem uma galera grande aí, mas eu não posso ficar falando aqui, senão eu vou pecar, e não vou dizer o nome de alguém que eu não lembrei aqui, tá bem, queridos? Mas quer dizer que eu amo vocês, a gente está aqui vivão, e continuando, prosperando, a gente estava vivendo aqui na base, até esses dias, passamos seis meses aqui, batalha espiritual terrível aqui, bruxos vêm aqui matar a gente, mas Deus não deixa, Deus é maior, aí Deus passou o nosso para uma chácara, aí eu vou estar trazendo muito conteúdo para vocês novo, tá? Muito conteúdo top, tá? Pessoas aqui que ajudam a fazer, traduzir, bolar, pôr no ar, é uma guerra, mas a gente não sai da guerra, de jeito nenhum, e vocês que ajudam, são membros, ô gente, só Deus para recompensar vocês, muito obrigado, todo mundo que ajuda esse canal, dizimistas, as pessoas que, olha, estão me vivendo sobrenatural de Deus, eu estou 97 dias mancando, em batalha espiritual, Deus falou que eu ia passar, por momentos de, vejo tanta gente ser curada, e eu ia passar mancando, feio, hoje eu fui em dois médicos, sabe, o Senhor falou, você vai passar, e depois os níveis de cura, vão aumentar ainda mais, lembra né, de Jacob, e aí vocês também vão receber esse nível, que quando um passa, ele passa para os outros, e quando um, um recebe algo mais, isso para o São Maior, a gente conta tudo nesse ministério, a gente conta tudo, e nós não vamos deixar de contar, e vai todo mundo queridos, todo mundo vai operar, todo mundo vai para cima, Brasil é um país de avivamento, sabe, Deus deu uma ordem para nós, saiam de Maringá, onde está toda a nossa família, onde tem todo o nosso suporte, Deus falou, agora eu sou o suporte de vocês, eu vou ser o maná de vocês, eu sou o alimento dos seus filhos, a tua confiança, teu porto seguro, eu já tive empresas, o Senhor não permitiu, minha família trabalha com várias empresas, o Senhor não permitiu, eu falo, tu és todo meu, e agora filho, tu vai treinar o meu povo, então, não pensa que a gente esconde conteúdo não, a gente tem 2.500 vídeos abertos no canal, tem muita coisa gratuita aí, e tem alguma coisinha fechada aqui, para gerar alguma renda aqui, que eu tenho filhos, tenho esposa, tenho as minhas vontades, e servo de Deus, tem que comer o melhor dessa terra mesmo, você também que serve a Deus, comer o melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra, porque a nossa estada aqui é rápida, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, eu quero aumentar o nível de fé dos meus irmãos, com essa oração, e eu vou conseguir através do teu Espírito, papai, que eles venham, Senhor, a estender a sua fé agora, estender a sua fé, entender, papai estendeu o seu nível de fé, já gerando coisas espirituais, físicas, materiais, emocionais, que todos eles, ó meu Pai, vinham vencer os seus gigantes obstáculos, Senhor, eu repreendo toda a dívida, que toda a dívida, meu Pai, todo o endividamento, meu Senhor, toda a folga que essa pessoa tem, usar cartão de crédito, cheque especial, dinheiro emprestado, tudo isso vai acabar em nome de Jesus, essa pessoa vai ter pra dar, e vai ter pra vender, essa pessoa vai ter pra dar, e pra emprestar, essa pessoa vai ter pra dar saúde, essa pessoa vai ter pra dar finança, essa pessoa vai ter pra dar instrução, essa pessoa vai ser coluna, luz, sal, salvação na vida das pessoas, essa pessoa, meu Pai, vai atender várias famílias, com sustento, com alimento, porque vai sobrar, na tua prateleira, na tua geladeira, na tua sementeira, na tua amassadeira, e na tua conta bancária, porque Deus é dono, do ouro e da prata, e toda a miséria, está repreendida, esse não é o evangelho da prosperidade, esse é o evangelho de Deus, onde Ele é dono, de todas as coisas, onde nós somos, coerdeiros com Cristo, que agora no Yom Kippur, você vem estender a sua fé, para você atingir altos níveis, de saúde, de espiritualidade, de poder de Deus, de manifestação dos nove dons, do seu espírito, de intimidade com o Espírito Santo, de prosperidade em altos níveis, você não vai ficar mandando consertar, e arrumar nada, ou Deus vai falar para você, conserta e doa, conserta e presenteia, você não vai ficar precisando vender coisas velhas, vai trocar um celular, uma máquina, um objeto, um instrumento, você vai doar, você vai ter um coração, mais aberto, a lembrar do próximo, quem dá os pobres empresta a Deus, quem dá os pobres empresta a Deus, e Deus não fica devendo nada para ninguém, querido Deus, em nome de Jesus, que nesse Yom Kippur, nós possamos, entrar em novas dimensões, de prosperidade, níveis de fé, de intelectualidade, Senhor, níveis de unção, quem está na fase, do boi selvagem, que vir aqui para a base, sempre o Senhor faz isso, e fala isso, quem vem para a base, dá para fazer em casa, mas quem vem para a base, muda de nível espiritual, aí muda o favor, quem está no nível do boi selvagem, passa para o nível do leão, e o favor de Deus, vem em alto nível, e aí ele começa a mostrar autoridade, ele funda estacas na sua cidade, ele compra propriedades, terrenos, é uma fase onde, parou-se de trabalhar, 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 não chegar até de um denominador, é onde alcança objetivos, a pessoa vai sair da fase do leão, e vai entrar na fase do homem, Jacó viu isso papai, de sete em sete anos, ele mudou, mas a gente não precisa esperar sete anos, Jacó foi lá e, pediu para o Labão, sua filha em casamento, recebeu a filha, que ele não queria primeiramente, depois de sete anos, recebeu a sua filha, Labão teve que entregar, a sua filha verdadeira, trabalhou mais sete anos, e ficou mais próspero, mais rico, que Labão, seu sogro, mesmo Labão, roubando, arrancando as porções de sal, que ele entregava como salário, as porções de sal, eram alteradas, ele era injusto, e o senhor, dava estratégias, para Jacó, que mudou de nome, que virou Israel, quando entrou no quarto nível de junção, na fase da águia, pessoas que vão vir aqui, para o treinamento, dia 4 e 5, de outubro, vão experimentar, troca de nível espiritual, como o senhor fez, todos os anos, eu convido cada irmão, que determinar na live, eu vou, eu vou fazer um esforço, eu vou, é um dia que não se pode trabalhar, do pôr do sol, ao pôr do sol, é o Yom Kippur, depois de um grande banquete, antes tem também, comi lanças, mas em nome de Jesus, papai, todas as pessoas que virem, eu te peço, muda poderosamente, o nível espiritual de cada um, nós vamos colocar, aquela capa dourada, que o senhor mandou, a capa que mostra, a capa nova, o nível novo, e vamos tirar, aquela capa velha, como um ato profético, vamos fazer ao vivo, senhor, e cada um, que aqui vier, meu pai, vai receber, senhor, a capa nova, capa de prosperidade, de favor de Deus, as coisas vão fluir, mais fácil, não vai encontrar, tanta resistência, porque assim é, no reino de Deus, talvez você não conheça, profundamente, como funciona, mas você vai ver, que o favor de Deus, vai mudar, em alto nível, na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, meus queridos, eu quero dizer para vocês, que Deus plantou um treinamento, também no meu coração, que vai acontecer no carnaval, também, vai ser completamente, todos os treinamentos, que nós fizemos, vão ser seis dias, com três subidas ao Angava, tá, um dia, até as comidas, o senhor falou para a gente, fazer festas aqui, vai ser comidas típicas, num dia vai ser churrasco, no outro dia, brasileiro, sabe, bastante coisa, é um conjunto de, de, cozinheiros, vai fazer isso para nós, no outro dia vai ser japonesa, no outro dia italiana e tal, mas a gente vai pregar, um, um tema a cada dia, e vamos pregar coisas, que a gente não tem, conseguido entregar, nem treinamentos ainda, como desde a onda de unção, coisas terríveis, tá, nos mais altos níveis, a gente tem seis meses, para preparar isso, e Deus já mandou, começar a preparar, tem mês que eu vou ficar em casa, um mês inteiro, preparando todo esse treinamento, que vai ser um treinamento, de um nível muito alto, tá, que nós vamos falar coisas, que não dá para falar nem aberto aqui, tá bem, vai ser no carnaval, e nós vamos, ó, mergulhar em Deus, então vai ser, uma imersão, profundíssima, tá, vai ser mais caro, mas vai ser para um propósito, nós temos que juntar dinheiro, para comprar, os terrenos aqui do lado, nós queremos construir, o maior centro de, treinamento do mundo, todo, tá, vai ser um treinamento espiritual, que as pessoas vêm aqui, ficam 15 dias aqui dentro, e se Deus quiser, de graça, eles vão ficar de graça, sabe, então é todo um plano grande, e para isso, precisa também de finanças, então a gente vai fazer, preparar algo muito especial, as pessoas vão receber também, cinco mil livros em PDF, coleção minha, tá, vão receber também, mais de mil pregações, que eu tenho guardado, muitas já não existem mais no YouTube, tá, todas em português, coleção minha, para eu preparar isso em, em, HDs, sabe, para eu poder presentear a pessoa, mas vai ser ato profético, três dias em cima do monte, vai ser, terrível, mas quem está plantando isso no meu coração, é Deus, vai ser no carnaval, tá bem, só para os, aleluiados, amém, então Deus vai preparar, tá bem meus queridos, ó, pessoas de Balneário Camboriú, e se você quer que a gente vá até na tua igreja, nos chame, é a partir de janeiro que a gente vai, tá, que a gente vai tirar um período de férias, essas férias é só por, tá curtindo mais a casa lá, que é uma chacrinha, mas, trabalhando, mergulhando, lendo, que eu não consigo ficar parado, tá, isso é imperativo, então, vai ser manto, tá bom, querido, se o YouTube não está notificando, ele tem esses problemas de vez em quando, mas clica lá no sininho, não esqueça, seja membro, clica no sininho, tá bom, e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amo vocês, obrigado pela audiência, tá, se der, você dá um like aí, muito obrigado, quem deu oferta aqui para nós, gente, oferta ou dizmos, olha, eu decreto, que Deus prospere a sua vida, mil vezes mais, crede nos seus profetas, e prosperareis, dizmos e oferta, que você manda para a base, sustenta a gente, mil vezes mais, em nome de Jesus, ore por nós, que amanhã a gente está no Rio, bem cedo, Itaguaí, terra de avivamento, tchau, tchau, Espírito Santo, me chama aí Vera, que eu vou, tchau, tchau,